Eu gostaria de mais uma vez fazer uma saudação a todos os presentes e estamos aqui para iniciarmos uma audiência pública que tem sido, na verdade, motivo de muita controvérsia, de muito debate, até de bastante polêmica, e o assunto realmente se reveste de um caráter excepcionalmente importante, tendo em vista as milhares de pessoas que estão sendo abarcadas ou abrangidas ou atingidas por este segmento de marketing multinível. E por isso, nós vamos, então, dar o início a esta audiência pública da Subcomissão de Marketing Multinível da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Indústria e Comércio, de iniciativa do deputado Marcelo Matos e outros, está sendo realizada em razão da aprovação do requerimento número 128-2013, que tem como objetivo discutir a regulamentação da atividade de marketing multinível no Brasil. Para dar início à apresentação, convido para sentar-se à mesa a sua senhora e o senhor Milson Nunes Veloso de Andrade, consultor legislativo da Câmara dos Deputados. O nosso consultor, o Milson, estará em breve conosco à mesa. Ele ficou até altas horas estudando a matéria e, por isso, vai chegar com alguns minutinhos de atraso, mais dentro do que estaria programado. Convido também a sua senhora Alessandra Camargos, coordenadora de análise técnica e orientação normativa do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Por favor, prazer em estar aqui conosco. A sua senhora Roberta Curuso, diretora executiva da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, ABVD, é isto? Bem-vinda, prazer. A sua senhora e o senhor Alexandre Boa da Luz, presidente da Associação Brasileira de Divulgadores de Marketing Multinível. Por favor, bem-vindo, prazer. A sua senhora e o senhor Renato Opsi Blum, advogado especializado em direito eletrônico e digital. Bem-vindo à mesa e à casa. É um prazer. Eu gostaria também de registrar aqui e destacar a presença do deputado Júlio Delgado, do deputado Renato Molling, do deputado Popó, deputado Lourival Mendes, que é relator de um projeto de lei do assunto em tela da CCJ, do deputado Estadual Moisés Diniz, do Acre, do Acre, senador Petecão, enfim, a todos os que nos honram aqui com suas presenças na manhã de hoje. Também, bem lembrado aqui pela Anamélia, nós hoje pela manhã fizemos a reunião de eleição do vice-presidente da subcomissão especial para tratar do assunto marketing multinível e foi eleito o deputado Popó como vice-presidente e que estará em breve assumindo a mesa, tendo em vista também a ausência do deputado Marcelo Matos, que é o presidente da subcomissão. Enquanto isso, nós vamos dirigirmos o trabalho por alguns instantes e assim que as coisas forem acontecer, nós vamos alternando aqui para que os parlamentares também possam atender outras obrigações, outras atividades, os compromissos na Carta. Antes de passar a palavra, antes de passar a exposição, vou informar as regras de condução dos trabalhos desta audiência pública. O convidado deverá limitar-se ao tema em debate e disporar para tanto de 20 minutos para as suas preleções, não podendo ser aparteado. Portanto, 20 minutos fica por conta do expositor. Após a exposição, serão abertos os debates. Os interessados em interpelar os palestrantes deverão inscrever-se previamente e poderão fazê-lo estritamente sob o assunto da exposição, pelo prazo de até 3 minutos. Será permitida a réplica de qualquer participante que seja citado durante os debates. Bom, estou recebendo aqui a sugestão do deputado Popó, que também preside a frente parlamentar de Marte Multinível, em defesa do Marte Multinível. Ele sugere que sejam 15 minutos. Eu gostaria de dizer aqui, de consultar os senhores palestrantes, se é possível reduzir para 15 minutos as exposições, para nós ganharmos tempo na mais celeridade e de ficar mais tão para o debate, que com certeza será bastante interessante. Então, com a concordância, nós reduzimos para 15 minutos as exposições. E assim sendo, para que a gente também vamos ouvir as exposições depois. E outra coisa, vamos fazer todas as exposições, depois faremos todos os debates. para nós, se nós começarmos a debater durante as exposições, dificilmente, nessa do PT-Cão, nós chegaríamos ao final da reunião, antes do final da madrugada. Então, vamos fazer os debates todos de uma só vez, até porque muitas respostas virão com as novas exposições. Aí nós vamos sintetizando, para no final, então, fazermos o debate. E sendo assim, eu passo, então, a palavra ao Dr. Renato Opsi Blum, advogado especializado em direito eletrônico e digital, para fazer, então, a primeira apresentação do dia. Por favor, o senhor está com a palavra. A vontade, tenha vontade. Tenho o microfone sem fio. Está aqui, ó. Está aqui. Está aqui. O senhor deputado Ângelo, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Eu queria só contar uma historinha de dois minutos. Eu sei que advogado com microfone é um problema, a gente gosta muito de falar, mas eu vou cumprir os 15. Eu lembro de uma passagem que foi contada, coincidentemente, nesse domingo. Estava na igreja e o reverendo, que é o padre da igreja que eu frequento, ele contou uma história interessantíssima. Falou que há 25 anos atrás, ele estava do lado de duas pessoas conversando. E uma pessoa falou assim, está vendo essa caneta? Essa caneta eu uso para furar as pessoas. Imagina o que você faria se você estivesse do lado de uma pessoa que falasse isso. chamaria a polícia? Bateria na pessoa? Que reação nós teríamos? Ele deixou a conversa continuar e aí o sujeito continuou e ele explicou. Eu uso isso aqui, na realidade, no avião, porque eu já salvei algumas pessoas furando a garganta delas. Às vezes as pessoas passam mal, você tem que fazer uma traqueostomia e é isso que eu uso. e aí ele explicou que ele era médico e ele era o Euclides Zerbini. Que também disse o seguinte, alguns anos após, quando o filho dele foi auxiliar uma moça que teve o carro quebrado em São Paulo, ele disse o seguinte, está vendo essas mãos numa palestra? Nessas mãos aqui eu salvei muita gente, mas eu não pude salvar o meu filho. E aí ele fez uma referência e falou, não é o contexto aqui, mas ele falou, Deus ajuda a gente a fazer isso. Mas por que eu contei essa história? Porque nós temos algumas situações como esta aqui que trazem essa discussão de uma forma mais intensa. Até que eu acho inclusive que é por isso que me chamaram aqui por trabalhar com direito digital com questões relacionadas à tecnologia, à internet. E o assunto aqui tem tudo a ver com tecnologia que alavanca toda essa comercialização, essa operação envolvendo as empresas multinível. Aqui nós temos em 2005 a posse do Papa Bento XVI embaixo a posse do Papa Francisco. Notem que em oito anos nós tivemos uma diferença nas duas imagens. A imagem de baixo está mais iluminada, não são velinhas ali, são imagens de smartphones que estão tirando fotografias e compartilhando, interagindo em tempo real. A estrutura da internet hoje que alavanca essa operação multinível, ela é muito poderosa e ela obriga uma discussão um pouquinho mais a fundo no seguinte sentido, quando, senhor deputado, a sociedade não consegue se autorregular, vamos chamar assim, o Estado tem que chegar e tem que regular e tem que ajudar. Então, se discute aqui hoje, talvez a minha colaboração seja essa, o que pode ser feito aqui no Congresso, qual seria ou qual será a proposta legislativa para fazer isso. e eu procurei dentro desse contexto, dessa dinâmica global, trazer três pontos. Começar de trás para frente. De trás, o que o mundo está fazendo? Quais são as propostas legislativas que existem hoje no mundo e as dificuldades? Segundo, a questão da dinâmica desta operação. Então, por exemplo, aqui, aqui eu tenho o sujeito teclando uma imagem touch ali e a nuvem por trás. Muitas das circunstâncias que nós estamos falando aqui, falaremos aqui, envolvem o armazenamento de dados e a utilização de sistemas técnicos nesta nuvem. Em algumas situações, senhor deputado, do ponto de vista técnico-jurídico, nós teremos aí a concorrência de leis aplicáveis. Até porque a internet já trouxe essa questão da extraterritorialidade, que é um ponto importante que eu quero registrar aqui para que seja apreciado e discutido. O Big Data, que hoje é moda falar Big Data, o que é isso? É um enorme fluxo de dados que pode ser utilizado inclusive para as operações de marketing multinível. Não só na análise de perfis de consumidores, na utilização de dados de consumidores, na utilização de dados de vendedores e na utilização de dados dos produtos. Dentro, novamente, dessa dinâmica intensa da web. Hoje, nós temos mais da metade da população brasileira acessando a internet. são mais de 100 milhões. Especialmente, se nós fomos para as redes sociais, em que parte dessa atividade multinível, o marketing multinível, interage ou se aproveita desses canais para a sua venda, para a sua comercialização, para o recrutamento de vendedores, nós temos que considerar que o brasileiro adora redes sociais. O que eu quero dizer com isso? Isso é extremamente relevante e todos nós, sem exceção, seremos impactados. Dentro da estrutura do MLV ou do MLM, do Marte Multinível, nós temos mais ou menos esse diagrama ali. Eu começo com uma empresa no meio, depois eu tenho uma estrutura ao redor que se multiplica a partir das pessoas. Aqui está faltando uma coisa, não está? Tem uma coisa que eu não coloquei de propósito para chamar a atenção. Quando nós falamos em marketing multinível, nós não falamos especificamente em pirâmide. Esse diagrama aqui envolve pirâmide, que é o que é hoje notadamente proibido pela lei que protege a economia popular. Qual é a diferença do marketing multinível? É a venda de um produto. É esse produto, a existência desse produto, a comercialização, a compra e também a utilização, vou falar da utilização, porque em algumas situações nós podemos ter simulação, isso não é desejável. A utilização é que se justifica, é o que pode dar um embasamento forte nessa cadeia funcional. Aqui eu só coloquei a título de curiosidade, depois você vai ficar à disposição, as 15 empresas que mais usam marketing multinível. indo direto ao ponto, após esse contexto, caso emblemático para que nós possamos, na minha opinião, seguir daqui para frente, já que eu citei o produto como ela essencial para que a operação se justifique. Em 1975, a Federal Trade Commission, que é o órgão regulador que protege os consumidores, dentre outras atribuições nos Estados Unidos, processou uma companhia. esse processo foi decidido em 1979 e o grande diferencial para separar multinível das pirâmides, das outras operações, foi esse percentual de 70%. A corte americana entendeu que obrigatoriamente 70% da remuneração deveria vir dos produtos vendidos, que é o que eu acho que deve ser orientado, deve seguir os próximos debates. nós temos que ter uma limitação mínima. Os senhores verão na sequência, já na proposta colombiana, que avançou bastante nesse assunto, o percentual é menor, de 50%. A minha opinião, por segurança, 70% seria o mais adequado. Fica aqui registrado e à disposição dos senhores esse link que dá acesso a esse julgado, a muita coisa interessante, muito conteúdo que pode ser inclusive objeto de estudo por parte dessa casa. eu falei da Colômbia, aqui nós temos um projeto, eu não consegui apurar se ele foi efetivamente aprovado ou não, mas esse projeto foi discutido no parlamento colombiano, e é um projeto que pode, por que não, inspirar os trabalhos desta casa aqui. Eu separei, dentro da minha limitação de tempo, para deixar também o debate bem prático, os pontos que eu considero mais importantes. O primeiro ponto, que é o artigo primeiro, deixei aqui a versão em espanhol, de propósito, a outra também está em inglês. Então, primeiro ponto, regulamentar o exercício dessa atividade, denominada, nesse caso, o mercado multinível. Quatro princípios fundamentais, que eu acho que nós podemos aproveitar aqui no Brasil. Transparência da atividade como um todo, para o público consumidor, mas também para os vendedores. Toda a cadeia, transparência. Então, todas as iniciativas legais que visem a transparência, acredito que são muito bem-vindas. Direitos das pessoas que participem. Então, além das informações serem claras, como acontece, por exemplo, na lei de franquia, nós temos que regulamentar também os direitos. Não adianta deixar a coisa muito bonita, autorregulada, que não vai também funcionar. Os princípios básicos têm que estar em lei. Quais são os direitos dos vendedores que estarão na cadeia? Eles serão ressarcidos em casos de falência, vai haver uma garantia, qual o percentual máximo, quem vai fiscalizar e daí por diante. Mas quem vai fiscalizar daqui a pouco. Boa-fé, ali, buena-fé. O princípio da boa-fé é previsto já fortemente no nosso Código Civil, inclusive, reiteradamente adotado nas decisões judiciais dos tribunais brasileiros. Princípios, tendo objetivo específico. Aquela não é uma empresa de fachada, aquela é uma empresa que quer vender o produto e para alavancar a venda do produto, vai remunerar também os seus vendedores, na minha opinião, dentro desses limites que eu acho que deveria ser 70%, mas pode ser 50%, enfim, isso vai ser objeto de debate. Proteção do público em geral. Estamos falando dos consumidores e da própria estrutura econômica que está envolvida nisso. Por que eu estou reforçando nesse último? se nós voltarmos aos cinco slides que eu passei antes, na minha visão, esse mercado ele é irreversível. Ele cada vez vai mais alavancar a gente. O Brasil, o brasileiro, ele tem uma certa afinidade a esse tipo de serviço. Eu tenho certeza que, de uma forma adequada, bem regulada, o Brasil vai se destacar e vai, efetivamente, trazer benefícios à sua economia, como não, mais antes com a devida segurança jurídica. E aqui eu não deixo de fazer um cumprimento pelos debates que estão acontecendo aqui com o primeiro deputado em nome de todos os deputados. Eu, como cidadão, fico muito contente de ver o debate técnico acontecendo. Definições. Então, nós temos ali, definições do que é a atividade multinível e três pontos importantes que se consideram. Então, primeiro, é a utilização de pessoas vendendo produtos. Segundo, o pagamento dessas comissões. E terceiro, a coordenação dessa estrutura toda. Na sequência, vou pular o artigo terceiro, vou direto para o quarto, que fala dos promotores. Promotores são as pessoas que vendem. São os seus vendedores. Deve estar definido na lei. Mas notem ali, artigo quinto, direitos dos promotores, ou, aqui para o Brasil, para os vendedores. Direitos mínimos. Novamente, isso aqui não é taxativo, isso aqui são sugestões que podem ser aprimoradas discutidas. Consultas, perguntas, questionamentos por parte das pessoas que querem participar da cadeia de venda. Ele tem que ter essa possibilidade. E tem que ter a sua resposta também. Não adianta só também definir, você pode fazer, mas ninguém responde. Recompensas. Que tipo de recompensa vai haver? Como elas serão pagas? Até quando elas serão pagas? E qual é a estrutura desse pagamento? Cartão de crédito, conta, meios de pagamentos móveis, etc. Vinculação. Qual seria a vinculação jurídica? Importantíssimo isso desse representante. Lembrando que no modelo que nós temos aqui, a princípio, nós não temos reflexos trabalhistas. Mas é uma oportunidade para deixar essa questão clara até para não correr o risco de impedir a eficácia da atividade. Precisão. Ou seja, termos claros, específicos, precisos, objetivos. O vínculo contratual específico, tem que haver contrato específico para fazer a formalização. A subscrição que está dentro do vínculo contratual. E quais são os benefícios envolvendo ali no final as condições, obrigações de quantidade e qualidade daquilo que vai ser vendido. Aqui não consta, por exemplo, treinamento. Mas eu acrescentaria o treinamento específico dentro, sob a égide da legislação brasileira. E ali em negrito, ali embaixo, está o limitador de 50%. Então, Colômbia, 50%, Estados Unidos, não por lei, mas por decisão judicial, lá eles adotam o common law precedente, lá é 70%. Artigo 8º, proibição da atividade para a venda de certos produtos. Talvez seja interessante fazer isso. Lá na Colômbia, eles têm uma atividade, uma agência chamada superintendência financeira que define algumas questões específicas para instituições financeiras. No item 2, ele também proíbe a venda ou a comercialização ou a utilização de valores. E aqui eu faço um parênteses, senhor deputado, tem uma moeda digital nova chamada Bitcoin. Bitcoin é uma moeda que nós não pegamos. É mais ou menos o seguinte, existe uma cadeia de pessoas que recebem e pagam e usam esses Bitcoins. Qualquer um aqui pode comprar Bitcoin na própria internet, mas não há uma regulamentação de Banco Central, nada disso. É algo autônomo. Existe uma variação do dólar com relação ao Bitcoin e ali dentro você pode prestar serviços, receber e comprar serviços usando esses Bitcoins. O que eu estou colocando aqui? Talvez aqui, se nós tivéssemos a regulamentação desta forma, talvez surgisse a pergunta, mas eu posso comercializar, vender moedas digitais, ou seja, fora do sistema financeiro? Porque a restrição aqui é para o sistema financeiro. O Bitcoin está tendo uma série de polêmicas hoje, inclusive com relação à lavagem de dinheiro. Então eu acrescentaria uma proibição, não necessariamente na legislação, mas talvez na regulamentação da atividade envolvendo valores intangíveis. Isso pode ser sensível demais para este momento. Terceiro, serviços relacionados com a promoção e também negociação de valores, nesse caso aqui envolvendo até promoções, concursos culturais, etc., que tem a sua regulamentação específica no Brasil. Quarto, alimentos perecíveis. Interessante. A Colômbia optou por dar essa proteção, fica aqui como sugestão para debate, para discussão. E por último, bens e serviços que envolvam a necessidade de uma prescrição. Seriam aqui medicamentos específicos com prescrição médica, etc., aqueles que, para muitos, nós temos já a Anvisa regulando isso, inclusive com lei ordinária específica para isso. Eu coloquei isso, eu trouxe isso que está proposto pela lei colombiana, mas a minha sugestão é que, se é que existem, então que nós debatamos aqui quais produtos deveriam sofrer restrição de comercialização. Até em função de certas polêmicas que nós estamos vendo hoje na prática, especialmente na justiça. E por fim, uma entidade... Renato, só lembrando que os 15 minutos esgotaram, mas a exposição está muito proveitosa e nós vamos, então, proceder um tempo complementar de mais 5 minutos para que o senhor possa concluir a sua apresentação. Muito obrigado. São só mais 3 slides e eu vou conseguir. Nós precisamos ter uma pessoa, uma agência, talvez, um órgão que fiscalize isso. Na minha visão, novamente, é irreversível e o volume vai alcançar muita gente. Então, não é só a lei, nós precisamos ter algo, uma agência que possa legislar, entre aspas, de forma mais dinâmica, através da sua regulamentação administrativa, como, por exemplo, a Anatel, a Anvisa, etc. Não, estou falando para a Anatel, a Anvisa, fiscalizar esse tipo de atividade, talvez até uma nova agência, por que não, como lá na Colômbia tem a superintendência de sociedades. E aqui no final, nós temos, as aplicações das multas, que são parecidas com as multas que nós aplicamos aqui no Brasil. Então, seria o aviso, seria a advertência, a multa, o fechamento temporário e o fechamento definitivo. O nosso Código Consumidor tem até um elenco maior, aliás, na regulamentação do CDC, nós temos 11 possibilidades. Essas são as minhas sugestões e, por último, eu só deixo uma reflexão, que é o seguinte, deputado, eu acho que é irreversível, vai acontecer, estamos debatendo isso, muita coisa, nós conseguiremos mudar. Então, aqui é um pedacinho da oração da serenidade que o deputado Roberto Campos sempre citava, aliás, deputado que, inclusive, dá nome a este auditório, que Deus nos dê serenidade, aí sim, para aceitar as coisas que nós não vamos mudar, mas coragem para que a gente consiga mudar aquilo que vai ser possível e deve ser possível e, acima de tudo, a sabedoria para equilibrar essas duas situações. quem quiser interagir comigo, meu e-mail, meu Twitter, meu LinkedIn, meu site, estão aqui à disposição. Peço perdão por ter cedido o tempo, senhor deputado, uma honra estar aqui. Novamente, cumprimento a todos aqui por estarem participando desse debate. Muito obrigado. Eu só quero agradecer ao deputado Renato Ops Blum por essa relevante contribuição que traz a esta comissão de uma forma espontânea, voluntária, trazendo informações preciosas. e apenas para que me pareça que aquilo que está aqui colocado é aquilo que todos nós pretendemos alcançar. Segurança jurídica, segurança ao consumidor e potencialização dessa grande atividade que deverá ocupar, sem dúvida, um grande espaço no mercado nacional. Então, nós estamos, me parece, andando para um ponto seguro. Como o segundo apresentador do dia, segundo panelista, nós temos o doutor Alexandre Boa da Luz, presidente da Associação Brasileira de Divulgadores de Mate Multinível. Por favor, doutor Alexandre, eu só estou com a palavra por 15 minutos. Bom dia a todos. Eu sou o Alexandre, presidente da Associação Brasileira de Divulgadores de Mate Multinível. Deixa eu ver, esse... Primeiramente, eu gostaria de louvar a iniciativa da Subcomissão de Desenvolvimento Econômico do Comércio e da Indústria em estudar a proposta para o modelo sustentável do marketing multinível aliados ao desenvolvimento da indústria e comércio no Brasil. Gostaria de também apresentar a nossa associação que, como ela é nova, então o pessoal ainda não conhece muito bem quais que são as nossas iniciativas. A nossa entidade é filantrópica. A gente vem em defesa dos operadores, dos empreendedores atuantes. Nós queremos atuar em parceria com os governos, com o Ministério Público e Estadual e empresas que não configurem pirâmide financeira. os nossos objetivos são defender a população de divulgadores. Muitos hoje estão oprimidos, endividados e desanimados. A regulamentação também do marketing multinível no Brasil, com emendas, leis comerciais e financeiras vigentes, diálogos com as empresas hoje que estão bloqueadas e com as que estão crescendo hoje, estão se incluindo no cenário. As nossas ações são formações de minutos, fornecimento de dados, assessoria jurídica, participação ativa em audiências públicas e diálogos com as empresas, Ministério Público, técnicos capacitados e parlamentares. As nossas metas são a consolidação no cenário nacional, suporte técnico nas futuras leis e alterações, elevar também o nosso número de sócios também, lutar e auxiliar para eliminar as pirâmides financeiras também no país. Isso é um objetivo muito claro, muitos hoje estão sendo prejudicados por causa disso. Nossos trabalhos estão começando, é apenas o início ainda, temos muito ainda que temos que trabalhar. Estamos confiantes nas nossas responsabilidades e abertos a opiniões, críticas e sugestões. Sra. Alexandre, já está no painel, se você quiser. Bom, então vamos ser um pouco mais direto. Então, senhores deputados e demais presentes... Só falando, já está no painel, já está no slide ainda. Senhores deputados e demais aqui presentes, a gente sabe que precisa da realidade na indústria expandir sistematicamente dando oportunidade a todos os brasileiros do comércio. O desenvolvimento produtivo do marketing multinível sustentado, ele proporciona aceleração do crescimento do PIB em curto, médio e longo prazo. Gera emprego e renda e reduz desigualdades. Então, isso é muito importante, isso aí vem acontecendo conosco, entendeu? Ele está gerando emprego, renda e isso reduz as desigualdades. Hoje, a gente vê que muitas empresas estão crescendo. Não é... São empresas que fabricam móveis, que daí tem que contratar mais pessoas, são empresas que estão trabalhando como vestuário. Enfim, diversas partes do comércio hoje estão sendo expandidas. A gente precisa dar uma importância para o caso. O nosso desafio maior é eleger um conselho que é como o senhor, o doutor Renato comentou. A gente precisa de órgão que fiscalize isso, porque é uma tendência do mercado. Então, o nosso desafio maior é eleger um conselho que inove, invista e fiscalize o marco de multinível com políticas e objetivos claros, metas monitoráveis, fortalecendo a coordenação entre diferentes instituições do governo, resumindo em uma ótima união com a iniciativa privada. Venho mencionar também uma opção de política de geometria variável, apta a dialogar com complexidade para a estrutura do marco de multinível no comércio, na indústria, objetivando ampliar a capacidade competitiva de setores no qual o Brasil já é ou ainda não ocupa posição de liderança do mercado. Nós precisamos investir isso aí fortemente, porque o mercado está aí e se nós não darmos importância, o mercado vem e come. E aqui o que a gente está querendo falar é que precisamos dar uma estrutura muito boa para as empresas que estão surgindo hoje, porque elas geram emprego e renda e isso reduz desigualdades. Essa direção deve ser mantida e aperfeiçoada para fixar metas para a continuidade da evolução e renovação do marco de multinível no Brasil. Porque hoje ele vem com um marco de multinível moderno, né? Lembrando, precisamos dar prioridade em solucionar a situação dos divulgadores que se envolveram com empresas que hoje estão bloqueadas. a gente vem aqui com uma proposta de um marco de multinível sustentado. O que é um marco de multinível sustentado? É um método publicitário que as empresas escolheram onde a formação de rede é a consequência da venda direta. Isso pode se aplicar à distribuição de bônus de acordo com a venda de produtos. Multinível são múltiplos níveis de distribuição de renda. Definição de renda é uma ligação entre os divulgadores multinível direta ou indiretamente interligados entre si. Definição de vendas diretas é um sistema de comercialização de bens de consumo e serviços diferenciados baseado no contato pessoal entre vendedores e compradores fora de um estabelecimento comercial fixo que são os empreendedores que a gente tanto fala no marketing multinível. A gente deu a definição como divulgador porque ele vem do marketing marketing é publicidade então o divulgador multinível é um empreendedor pessoa física ou jurídica que faz divulgação e venda do produto ou serviço então nós estamos dando uma definição para quem trabalha com o marketing multinível podemos chamar de divulgador porque divulgador vem do marketing da publicidade ele divulga ele está divulgando que a gente fala que o marketing multinível vem bastante desse boca a boca dos produtos e serviços fazem parte desta categoria os produtos e serviços de bem de consumo ou com mensalidade prestação de serviços produtos virtuais aqueles comercializados usufruídos via internet e outros a serem criados no futuro por isso que nós precisamos de um órgão que venha fiscalizar isso porque isso é uma tendência cada vez está vindo mais tecnologia então a gente precisa de um órgão para poder fiscalizar isso a forma de ganho no marketing multinível pode ser de uma forma de remuneração de bônus renda fixa variável desde que não caracterize frisando bem como uma atividade pirâmide financeira prevista na lei número 1521 de 26 de dezembro de 1951 uma definição fundamental aqui que a gente vê fica bem claro o que que é a definição de pirâmide financeira toda e qualquer atividade que é entrada de novas pessoas é muito mais atrativa que a venda de produtos e serviços então quando eles começam a criar captar pessoas então isso já vira uma pirâmide a raiz do marketing multinível a sustentabilidade é a venda de produtos senão ninguém ganha dinheiro ninguém nenhum então a gente acha que deve ser criado esse conselho para poder pegar e gerenciar fiscalizar é fundamental criar condições para maximizar os impactos positivos do marketing multinível nos próximos anos para abrir oportunidades significativas na estrutura de base de micro pequenas e médias empresas nesse sentido aprofundar as articulações voltadas para o desenvolvimento econômico do país nunca esquecendo da formação e capacitação de recursos humanos assim como outras o marketing multinível também é uma revolução benéfica para a sociedade como um todo com a utópica distribuição de renda eu sempre venho falar assim que não detenhas de fazer o bem estando nas suas mãos o poder de fazê-lo isso aí então é muito importante que todos estamos aqui num bem comum para juntar as opiniões tudo e a gente chegar num consenso melhor para toda a população brasileira a Associação Brasileira de Divulgadores de Marketing Multinível vem agradecer o exposto se alguém tem alguma pergunta a gente está aqui para esclarecer muito obrigado a todos ok vamos então nós agradecer ao Alexandre Boa da Luz pela sua apresentação e naturalmente os questionamentos ficarão conforme combinado para o final das exposições eu agora queria passar a palavra a Roberta Curuso diretor executivo da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas e ao mesmo tempo pedir ao deputado Popó que assuma aqui a coordenação dos trabalhos enquanto eu vou atender um expediente externo e mais tarde estarei aqui novamente para participar dos debates Popó por favor e doutora doutora Roberta pode fazer a utilização do seu tempo de 15 minutos de 15 minutos para o combinado senhor presidente por favor depois dela vai ser a aí nós temos a Alessandra Alessandra e depois o Nilson que é o consultor da casa que fez a elaboração de algumas propostas legislativas que com certeza serão apresentadas o deputado Popó Marcelo Matos e outros senhor presidente deputado Renato Moli por favor eu lamento que o consultor não esteja aqui nessa hora porque acho que ele deveria estar aqui porque realmente são muito importantes essas colocações porque sempre agrega então teria que dar uma olhadinha para ver se ele não está por aí para poder participar dessa audiência ele está a caminho da comissão não chegou ainda mas eu quero crer que ele estará antes do final das apresentações e também em tempo de fazer a própria apresentação então dando continuidade eu passo a condenação do deputado Popó e passo a palavra então a Alessandra Camargo por favor Roberta Roberta Curuso está certo bom dia senhor deputado muito obrigada pela oportunidade de estar bom dia a todos presentes na casa primeiro quero parabenizá-los por essa importante iniciativa de proteção de modelo de negócios que no Brasil tem mais de 50 anos e no mundo pelo menos há mais de 130 anos então vou contextualizar para vocês o que é esse setor da economia mundial então nós temos aqui os resultados a fonte é o World Federation of Direct Selling Associations que é a federação mundial de vendas diretas o volume de vendas desse setor mundialmente falando foi de 167 bilhões de dólares e foi movimentado com atividade comercial de 89,7 milhões de pessoas no Brasil nós tivemos um volume de negócio de 38,8 bilhões com atividade de 4,4 milhões de pessoas ou seja no Brasil 4,4 milhões de pessoas estão envolvidos são empreendedores que atuam nessa atividade comercial e por conta desse resultado em 2012 o Brasil elevou-se no patamar mundial como sendo o quarto maior mercado de vendas diretas no mundo então um pouquinho o marketing multinível nesse conceito nesse contexto é uma forma apenas de compensação de um modelo de negócios então esse modelo vendas diretas é adotado por algumas empresas escolheram a comercialização e distribuição de seus produtos através de profissionais autônomos e independentes então atrás dessa oportunidade tem uma função social muito relevante em quase todos os países do mundo oferecendo oportunidades de trabalho e renda para as pessoas tanto como forma de compensação financeira como também como empreendimento e atividade full time ou seja todo o tempo toda a renda gerada através dessa atividade então o que é venda direta venda direta é a comercialização de bens e serviços diretamente ao consumidor final por profissionais autônomos fora de um estabelecimento fixo assim como parabenizo o doutor Renato pela brilhante exposição e nós nossa nossa mote é assim a venda direta na verdade é a rede social original desde sempre nós vivemos convivemos comercializamos produtos nos relacionamos através de contatos pessoais tanto é que há um movimento muito importante dos empreendedores desse modelo também migrando e otimizando sua atividade utilizando-se da tecnologia das redes sociais que a gente conhece então os ganhos desses profissionais são baseados em suas próprias vendas obviamente ou vendas realizadas por aqueles que fazem parte de sua organização a partir do momento que o empreendedor da venda direta decide ter uma organização ele pode ter ganhos financeiros por gerir uma rede de vendas que a gente chama de marketing multinível multinível porque cada empresa também tem liberdade e independência de definir quais são os níveis que ela vai se relacionar e vai oferecer para essa força de vendas então é só meramente um modelo de compensação de um setor que é a venda direta então o revendedor ele tem o lucro da compra do produto e a revenda a maior parte dos seus ganhos vem da comercialização da venda e uma parte de ganhos pode ser também revertidos quando ele capacita e organiza uma equipe de vendas então o volume de vendas gerados por essa equipe de vendas pode reverter em bônus e compensação financeira então onde está a BVD nesse contexto da venda direta então primeiramente a missão da nossa associação é desenvolver e valorizar a venda direta no Brasil através de promoções de relação ética entre consumidores os vendedores diretos e empresas e como um estímulo a autorregulamentação do setor a BVD é membro como eu disse da World Federation e segue o código de ética adotado por essa federação e por mais de 60 países mundialmente falando o que é o código de ética o código de ética são normas que são adotadas pelas empresas apenas empresas associadas que assumem esse compromisso de cumprir essa autorregulamentação do setor o código de ética é um instrumento que foi construído com o apoio de todas as associações mundialmente falando e as empresas envolvidas e ela procurou ele tem as regras as principais regras de proteção do modelo para as empresas e proteção do empreendedor que escolhe esse modelo de negócio assim como o consumidor final então ele define critérios das relações entre as empresas com apoio para concorrência leal e alívio iniciativa defende principalmente os interesses dos vendedores diretos exigindo clausos contratuais claras e práticas que garantam a legalidade e sustentabilidade do negócio então muitas das previsões legislativas de alguns países que já possuem legislação a respeito do tema estão previstas no nosso código mas como é um código de ética adotado por uma associação ela não tem força impositiva por isso que também essa importante iniciativa brasileira no nosso país de ter uma regulamentação também pode ser muito baseada também nas regras que a gente adota no nosso código e esse código obviamente dissemina a venda direta com oportunidade de empreender então é um setor muito democrático qualquer pessoa pode a qualquer momento decidir por investir o seu tempo ou o seu dinheiro também para ter sua renda nesse modelo para ser aprovada e mantida como membro de nossa associação as empresas devem comprovar o atendimento e a manutenção dos critérios adotados por esse código então aqui a gente relacionou as principais características que diferenciam o nosso modelo marketing multinível de pirâmides financeiras então primeiramente há sempre que haver revenda de produtos ou serviços de valor reconhecido no mercado e feita pelos revendedores e os lucros devem estar diretamente relacionados à venda desses produtos e não meramente pelo recrutamento ou atração de novos membros para a organização os ganhos obviamente são proporcionais ao esforço independe da sequência de entrada no negócio normalmente as pirâmides financeiras tem essa o anúncio de que tem que entrar agora quem entra agora ganha não deixa para depois não pode pensar a venda direta e o marketing multinível está sempre lá porque o negócio sustentável a qualquer momento que você decidir investir ele vai estar lá aberto para você a venda direta no Brasil ela iniciou até com uma oportunidade de trabalho para as mulheres então as pioneiras desse modelo são empresas de cosméticos e produtos para o lar perfumaria e higiene pessoal quase 90% do nosso faturamento advém da venda desse tipo de produto mas mundialmente falando é uma variedade imensa de distribuição de bens e serviços também assim como o doutor Renato comentou no Brasil entendemos que não haveria necessidade de um projeto de lei relacionado a esse modelo de restringir o que deve ou não ser vendido nesse canal porque nós temos agências reguladoras por exemplo a Anvisa regulamenta a comercialização de cosméticos e medicamentos já determina quais canais podem ser distribuídos esses tipos de produtos assim como o Ministério da Agricultura etc tem todas as restrições relacionadas a isso mas que eventualmente sentimos necessidade e vamos apoiando uma norma nesse sentido então de novo a continuidade de sustentabilidade na atividade ainda que não haja ingresso de novos distribuidores porque como a maior parte da renda advém da comercialização do produto então se você comercializa muito bem o produto não há necessidade de aumentar tanto a rede para ter os lucros maiores decorrentes da rede mas obviamente a GR recolhe impostos obviamente a garantia de devolução de inventário não utilizado ou de desistência do negócio essa é uma das normas mais importantes do nosso código porque o empreendedor ele pode iniciar fazendo um pequeno investimento em produtos ou alguma caixa de adesão para ter de volta materiais de papelaria mas ele pode desistir a qualquer momento do negócio então se ele tiver produtos comercializados comercializáveis e acompanhados do documento fiscal a empresa ela é obrigada a receber tudo de volta quando esse empreendedor desistir de atuar nesse modelo os produtos e serviços tem que ser legítimos tangíveis e comercializáveis então a gente sempre procura avaliar se o produto tem as devidas autorizações para serem comercializadas no país no caso de cosméticos se tem autorizado o registro perante a Anvisa a tradicional empresa no Brasil que iniciou é a empresa Avon ela que foi a primeira empresa que não a Avon vem da direta então como eu mencionei anteriormente há foco sempre na venda do produto e serviço na qualidade nas exclusões caracterizadas do produto o pessoal vai ter a hora do debate eu queria que não interrompesse para ficar interessante obrigado seu deputado e sem qualquer senso de urgência pelo motivacional irresponsável ou promessas de ganho fácil e rápido então na venda direta é uma oportunidade de estar sempre lá é muito democrática não exige nenhuma capacitação técnica para iniciar não existe nenhum investimento de tempo mínimo ou máximo mas sabemos que quanto mais você investe na atividade maior serão seus ganhos e apesar de não obrigatório e sem força de regulamentação a associação ABVD é um indício de legitimidade de uma empresa de venda direta e consequentemente de uma que recompensa através do modelo de marketing multinível senhor deputado Popó finalizei muito obrigada pela atenção e serei disponível então para responder as perguntas agradecendo a doutora Roberta segundo a audiência que participamos juntos e agradecer a presença de todos também aqui no plenário o pessoal que está aí fique à vontade e também agradecer a presença do doutor João Francisco o presidente da ABBOM que nas três audiências ele esteve presente isso é muito importante porque muita gente acusa não a ABBOM como a Terex Free a Tripe e algumas outras como pirâmide financeira e pirâmide financeira é crime e se realmente isso fosse crime teria criminoso aqui dentro teria que estar preso então aqui ele prova realmente que a empresa dele funciona tanto a Terex Free como a ABBOM funciona de maneira correta se não funcionasse de maneira correta tinha certeza que não estaria aqui porque crime pirâmide financeira aqui no nosso país e aproveitar e agradecer a presença também de Raul Gil Júnior o filho do nosso Raul Gil que está aqui que está abrindo um programa em televisão todos os domingos a partir das oito da manhã falando de marketing multinível aqui no nosso país obrigado por levantar também essa bandeira onde nós aqui da casa estamos levantando também o senador Petecão eu queria passar a palavra à doutora Alessandra Camargos fique à vontade já só dispõe de 15 minutos bom deputado Popó em nome da doutora Juliana a secretária nacional do consumidor eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui no dia de hoje para debater um tema tão sensível para toda a sociedade brasileira e gostaria também de cumprimentar aos demais colegas que compõem essa mesa e os senhores deputados que aqui estão boa tarde a todos bem eu gostaria de expor que a nossa principal preocupação obviamente é com o consumidor e para tanto eu acho assim né tá a nossa preocupação com o consumidor nessas questões para separar justamente as práticas legais das práticas ilegais nós lançamos algumas edições uma delas foi o segundo boletim que nós lançamos com a comissão de valores imobiliários e junto com o departamento de proteção e defesa do consumidor que traz algumas instruções para o consumidor e alguns alertas sobre como investir esse 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 boletim específico ele foi lançado se eu não me engano em 2010 já tem algum tempo mas em razão vamos dizer assim do que veio acontecendo durante no decorrer desse ano nós elaboramos uma nota técnica junto com a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda que eu acho que os senhores já tiveram oportunidade também de ouvir nós o que que nós fizemos é visando instruir e informar o consumidor justamente do que é uma prática ilegal e do que é uma prática legal nós fizemos uma nota técnica e disponibilizamos inclusive no nosso site e distribuímos para todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor ele se constitui de todos os PROCONs defensorias públicas ministérios públicos que atuam na defesa do consumidor e a nossa nota justamente ela fala sobre como investir e as diferenças de esquemas irregulares ou em práticas ilegais no mercado de consumo e as práticas legais então o objetivo da nota foi realizar uma análise das operações financeiras denominadas pirâmides financeiras os esquemas de PONSE as operações de captação antecipada de poupança popular e o marketing multinível e avaliando inclusive o reflexo na defesa do consumidor e aí veio justamente a nossa preocupação se o consumidor por acaso ele viesse a investir em algo que não seria muito vantajoso aquela questão que ele acabasse não tendo a informação correta qual que seria o reflexo para o código de defesa do consumidor nós verificamos que haveria uma aplicação do artigo 4º inciso 1º porque ele é vulnerável nessa relação uma patente violação ao princípio da boa fé objetiva a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva vedação da conduta do fornecedor de exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva e o artigo 46 possibilidade de descumprimento do contrato de adesão em razão do consumidor não ter lido o que nós observamos é que raramente é entregue ao consumidor algum tipo de contrato para ele analisar ou para ele visualizar e também existência de cláusulas abusivas possibilitando a sua nulidade muito bem colocou o meu colega que me antecedeu sobre a questão de transparência boa fé e informação eu acho que são princípios basilares do código de defesa do consumidor e devem pautar qualquer tipo de atuação de qualquer empresa no país nós sabemos que o código de defesa do consumidor ele vai permear qualquer relação de consumo qualquer relação inclusive marketing multinível o marketing multinível hoje que existe no país que é uma prática legal se o consumidor comprar um produto e ele não for entregue obviamente ele vai ter tutela do CVC só que o que nós precisamos ressaltar que nessas práticas é importante informar de forma correta o consumidor tem a questão pré-contrato a gente não observa que hoje o consumidor ele tem esse tipo de informação ele acaba se envolvendo em contratos que muitas vezes ele sequer tem conhecimento então isso é muito importante a fase pré-contratual a oferta do produto para ele ter plena consciência do que ele está adquirindo e nós percebemos que há uma falta dessas condutas ainda são expostas as questões mas enfim o que eu estou consumindo cadê o meu contrato o consumidor às vezes falta informação infelizmente e é um princípio base larga do CVC e aí vem o marketing multinível então nessa nota que nós produzimos nós fizemos essa grande diferença olha pirâmides práticas ilegais marketing multinível prática legal e o consumidor ele tem que saber muito bem essas diferenças que marketing multinível é uma prática legal que existe no mercado e qual que é a principal diferença que muito bem foi colocada o consumidor ele tem acesso ao produto em si então a gente colocou olha o marketing multinível se diferencia da pirâmide de Ponce pela venda de produtos reais para o público em geral não obrigando adesão a sistemas de pagamentos ou a qualquer tipo de valores para adquirir um bem ele simplesmente paga efetivamente por aquilo que ele vai ter eu comprei digamos vou dar um exemplo aqui muito de mulher um batom eu vou pagar pelo batom eu vou receber o batom eu não preciso investir mais do que aquilo que eu estou comprando né ademais aos partícipes são pagos comissões pelas vendas e não pelo recrutamento de novos investidores a forma de remuneração de vendas diretas podem recorrer da seguinte forma recebendo compensações por suas revendas pessoais de produtos né e serviços aos consumidores e são remunerados pelas revendas ou compras de pessoas que ele próprio recrutou e patrocinou no plano enfim eu acho que essa questão foi muito bem exposta pelos meus colegas que me antecederam né tá a nossa preocupação realmente senhores é com o consumidor o consumidor a gente vem falando sobre a questão de prevenção né da informação então o que nós colocamos hoje que o consumidor deverá buscar sempre a informação acerca da idoneidade da empresa atentar-se às promessas de lucro fácil que a gente sabe que as promessas de lucro fácil não fazem parte do marketing multinível né certificar-se que o negócio remunera proporcionalmente ao esforço gente não existe lucro fácil nada dinheiro fácil não existe ele vai remunerar exatamente pelo esforço a previsão de continuidade da atividade essa empresa realmente ela é sólida no mercado ela vai continuar eu estou comprando alguma coisa que efetivamente me vai ser entregue garantia de devolução dos valores disponibilização do contrato nós verificamos muitas vezes a dificuldade de ter acesso a um contrato você às vezes não consegue esse contrato muitas vezes por quê? porque se a gente for ler esse contrato nós vamos verificar algumas violações ao código de defesa do consumidor então assim é uma outra dificuldade que existe no mercado e por fim que eu não vou mais me delongar nós lançamos mais um boletim em razão dos acontecimentos desse ano a gente lançou mais um boletim com a CVM justamente de alerta ao consumidor investidor e ele reforça aquele alerta inicial dos riscos dos investimentos irregulares detalhando a distinção entre atividades lícitas de marketing multinível e ilícitas de esquemas piramidais então assim a nossa preocupação realmente da defesa do consumidor hoje é justamente em separar o que é lícito e o que não é lícito e principalmente deixar o consumidor muito bem informado sobre essa questão para que ele não venha depois a ter perdas enfim a investir em algo que realmente não foi aquilo que ele esperava e senhores transparência volto a repetir transparência informação e boa fé recíproca são princípios basilares da defesa do consumidor e devem permear qualquer relação de consumo tá então eu fico à disposição para o debate e obrigada pela atenção doutora Alessandra eu lembrei agora do senador que minha mãe fazia marketing multinível e eu não sabia minha mãe vendia Cristian Michelin e Avon na época e eu não sabia e hoje eu sei o que é o marketing multinível e esse é um assunto que chegou aqui na casa há uns dois meses e eu comecei a encabeçar e ajudar pessoas que realmente ficou a ver navio com bloqueio de algumas das empresas e o tema veio aqui para casa doutor João como pirâmide financeira e hoje a gente já não discute mais a pirâmide financeira a gente mostra aqui na casa o que é o marketing multinível então o passo passo a passo que a gente está dando em busca de uma regulamentação do marketing multinível no Brasil está indo muito bem tem três projetos de lei de autoria nossa junto com a casa junto com a comissão que um regulamenta o marketing multinível o outro altera um projeto de lei e o outro altera também outro projeto de lei em cima da defesa do consumidor para que isso seja realmente regulamentado no nosso país então estamos indo no caminho certo eu queria antes de passar a palavra a doutor milso ele que é o consultor legislativo que ficou até quase duas horas da manhã ontem junto com a gente junto com com a doutora silva bonelli também que é uma das autoras junto comigo desse projeto de lei eu queria falar ao pessoal que está aí também saber o foco o foco dessa audiência pública o foco da audiência pública é regulamentação do marketing monteneva no país é claro que tem alguns casos de empresas específicas que serão pandeiradas a gente sabe disso até porque a crise que vivemos hoje trouxe necessidade de regulamentação a crise é muito grande porque bloqueou os bens de muitas empresas que funcionam como marketing multinível e tem pessoas desesperadas até mandando e-mail para o nosso gabinete já pensando até em suicídio porque está perdendo tudo investimento que fez pensando no seu ganho justamente de recrutamento de pessoas para ter os seus ganhos e aí bloqueou os seus bens porque financiou apartamentos já esperando a sua retirada e pessoas realmente já pensando em suicídio porque estão havendo avião porque bloquearam todos os bens das empresas e não podem fazer o seu trabalho e eu quero passar a palavra agora ao doutor Wilson consultor legislativo para ele falar justamente passa a pausa e falar desse problema de lei dessa casa e se Deus quiser vai dar tudo certo então estamos trabalhando justamente para isso o senhor dispõe de 15 minutos fica à vontade bom dia a todos o senhor presidente da mesa deputado Asselino Popó demais componentes de imediato gostaria de agradecer as contribuições dos advogados e das entidades que estão trazendo e que esse trabalho de integração com a sociedade é extremamente útil para que nós lá da consultoria legislativa possamos reunir informações subsídios críticas sugestões de forma a tentar oferecer o melhor texto possível para a sociedade e para os parlamentares do trabalho que tem sido realizado resultou o texto desta minuta de projetos de lei que não está fechada ainda deve ser apresentada ainda hoje pelos deputados membros dessa subcomissão como autores em conjunto e esse projeto é bom que se frise está aberto ainda as sugestões desde já o gabinete do deputado Asselino Popó estará aberto a partir das 14 horas a assessoria estará lá eu também para receber as sugestões que os senhores e senhoras quiserem trazer e serão muito bem vindas então não sei se todos receberam mas também está colocado aqui o projeto que regulamenta o marketing multinível estabelece normas de proteção aos empreendedores de marketing multinível e da outras providências então o projeto começa com justamente essa descrição do objetivo da lei e no parágrafo o primeiro já estabelece uma restrição à prática do marketing multinível apenas às empresas brasileiras aqui no território nacional no parágrafo segundo segue-se com algumas definições marketing multinível marketing de rede é a modalidade de comercialização de bens ou serviços por meio de vendas diretas ramificadas em vários níveis de empreendedores sendo estes bonificados pela revenda ou pelo consumo próprio bem como pelo recrutamento de novos empreendedores para integrarem a rede podendo ainda ter faltou ali participação no lucro líquido da operadora de acordo com a política de remuneração desta o contrato de adesão que for estabelecido como empreendedor e um plano de viabilidade econômica financeira da operação na verdade a ideia do plano de viabilidade econômica financeira é uma figura que está se colocando como bastante importante que no sentido de resguardar tanto a operadora quanto todos os empreendedores que participam dessa rede e será um pouquinho mais detalhado à frente inclui-se aqui uma definição da venda direta aquela que não tem em regra intermediários a não ser um intermediador que recebe uma comissão um comissionamento por colocar em contato o fornecedor com o consumidor final então o marketing multinível é uma modalidade específica dessa venda direta existe uma proposta como referiu o deputado de que também no código civil na parte que se relatam os tipos de contrato coloque-se essa definição de venda direta esse projeto também contém aí os senhores podem ver algumas definições sobre fornecedor consumidor distribuidor e isso nós temos que olhar bem porque tem que ser compatibilizado com o código de defesa do consumidor para não haver choques de definição e depois grandes problemas judiciais que advêm desse tipo de definição item 3 o que nós estamos chamando aqui de operadora a sociedade empresária ou empresário que organize promova e controle determinada atividade de marketing multinível mantendo o equilíbrio do funcionamento da rede e observando as disposições de lei ou regulamentares e havendo o código de ética estabelecido pelas operadoras do segmento econômico na verdade não poderia se criticar não precisaria constar da definição essa manutenção do equilíbrio ou observância de leis mas como o assunto é extremamente sensível então o grupo que estava trabalhando julgou adequado que para que se caracterize efetivamente como operadora só pode ser aquela empresa que esteja observando todas essas disposições inclusive os códigos de ética que a gente já sabe que existem no mercado e são extremamente importantes o empreendedor de marketing multinível está sendo sugerido como uma descrição de atividade de empresa ou de empreendedor individual ou seja pode ser uma pessoa natural uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que aderindo aos termos contratuais se filia a rede com pagamento de taxa de adesão se houver e observe também todas as disposições de leis e código de ética o parágrafo terceiro dá uma visão bastante ampla dos tipos de bens e serviços que podem ser oferecidos pelos canais de marketing multinível e o objetivo desse parágrafo é que não haja dúvidas sobre a possibilidade de um amplo leque de utilização desse canal para a atividade inclusive a comercialização via internet ou outros meios eletrônicos caminhando para o capítulo dois nós teríamos aqui requisitos para a operação aqui entra a ideia de que para que uma empresa possa atuar como operadora de marketing multinível ela tem que apresentar um plano de viabilidade econômico financeira e tem que ter o respaldo de um banco comercial nacional uma entidade participante do sistema financeiro nacional por que isso bom todas as peculiaridades do negócio que a maioria das pessoas já sabem mas para dar segurança as operações nessa instituição deverá ser constituído um fundo e esse fundo terá seus critérios estabelecidos no plano então a instituição financeira precisará endossar esse plano e esse plano será depositado num órgão do poder executivo que será eventualmente responsável pela fiscalização da atividade ao final do projeto de lei se coloca que enquanto o poder executivo não regulamentar definindo qual é esse órgão sugeriu-se aqui a secretaria de acompanhamento econômico do ministério da fazenda o projeto de lei como é conhecido ele não pode se excluir dentro do poder executivo para determinar quais órgãos fazem quais atribuições mas para que isso não dependesse de regulamentação posterior adotou-se uma norma transitória esse plano ele além de demonstrar como é que se dá o equilíbrio do negócio vai definir qual o aporte de capital que a operadora precisará colocar para a manutenção da rede e quais os critérios de contribuição advindos de cada receita que for incorporada à rede ou seja cada venda de bem ao serviço terá uma parcela dessa venda agregada ao fundo de maneira que se chegue que os últimos seis meses equivalentes às vendas dos últimos seis meses estejam asseguradas nesse fundo em caso em caso de algum problema isso será suficiente para pagar os créditos dos participantes também deverá ser submetido diz o projeto auditoria que será no máximo mensal porque justamente pela possibilidade de crescimento muito rápido e necessidade de resposta rápida nas verificações da regularidade do empreendimento como um todo seguindo no parágrafo já fomos ao quarto olha um pouco o lado da empresa que esse fundo não precisa também necessariamente crescer ilimitadamente e então assegurada o equilíbrio do que nós falamos o excesso pode ser efetivamente sacado pela operadora no artigo terceiro uma obrigatoriedade de que todo o pagamento feito nessa rede tenha que ser feito em nome em favor da operadora para evitar que haja disseminação de vários recebedores de créditos e nem sejam a enganar as pessoas e isso poderá então ser compatibilizado com os meios que a entidade instituição financeira que o banco coloca boleta de pagamento cartão de crédito pagamento no caixa enfim tudo centralizado e distribuído via instituição financeira por isso que também a frente não se admite no parágrafo único a transferência de valores entre empreendedores a título de transferência de bônus e quaisquer direitos na rede no artigo quarto se coloca se olha agora o lado tributário então aqui passamos do lado da empresa o lado do empreendedor tudo assegurando também que o consumidor final também receba seus produtos ou serviços e agora o lado do governo a toda qualquer adesão ou aquisição de produto ou serviço deve corresponder a emissão da respectiva nota fiscal com a discriminação dos tributos incidentes aqui antecipando já a lei que foi postergada para daqui um ano em que toda fatura nota fiscal deve discriminar os tributos agora obrigações da operadora de marketing multinível primeira praticar preços compatíveis com outros do mercado em geral segundo treinar o empreendedor em forma presencial ou a distância e comprovar que o candidato a empreendedor atingiu certos parâmetros aqui foi sugerido que ele tenha 90% de presença em todas as atividades do treinamento no mínimo e no mínimo também uma avaliação de 70% da pontuação máxima das provas finais ou formas de avaliação que sejam adotadas para que ele realmente seja declarado competente ou pelo menos com conhecimento para a atividade terceiro e isso é muito importante a operadora tem que expor com clareza e por escrito em entrevista individual com expressa ciência assinatura por parte do candidato a empreendedor sobre os riscos e possibilidades do negócio se esse empreendedor desistir efetuar a devolução dos valores exceto a taxa de adesão quando ele trouxer ou entregar em devolução o bem e disponibilizar um serviço de atendimento ao empreendedor e ao consumidor final e também atuar preventivo e cautelosamente limitando a duração dos contratos quando perceber que eventualmente o negócio como um todo está caminhando para configurar qualquer situação ilícita pirâmide financeira ou outro crime contra a economia popular veda-se a operadora e isto como já foi ressaltado até inclusive pela expositora doutora Alessandra anteriormente divulgar por qualquer meio a ideia ou possibilidade de ganho como principal negócio da operação da rede ou de qualquer componente do empreendimento e não pode também utilizar a taxa de adesão para a remuneração da rede então isso com o foco na ideia de que a remuneração tem que adivir da comercialização o capítulo quarto é dedicado ao empreendedor de marketing mais especificamente repetindo um pouco que pode ser uma pessoa natural ou jurídica poderia avançar por favor que estejam devidamente treinados no caso da pessoa jurídica claro os representantes desta e no curso da atividade se o empreendedor mudar sua personalidade jurídica de pessoa física para jurídica ou vice-versa ele tem garantidos os clientes os valores os créditos a que fez direito até aquele momento então no capítulo assim no artigo oitavo o empreendedor pode utilizar de todos os meios lícitos para a sua atividade desde que também não estejam em desacordo com a política de marketing da operadora e o capítulo 5 caminhando para o final proíbe a inviabilização a restrição do livre exercício da atividade salvo o que foi previsto em lei e aquilo que eu já comentei sobre o depósito do plano de inviabilidade econômica no ministério da fazenda enquanto o poder executivo não regulamentar a matéria pode concluir eu só tenho ainda 5 minutos para concluir conclusão então agregando ainda os senhores receberam um esboço de projeto de lei alterando a lei em 1521 que define os crimes contra a economia popular esse projeto de lei também está sob o crivo de especialistas da consultoria legislativa e os parlamentares em relação às suas disposições e está aberto também a receber as sugestões e concluindo colocando mais uma vez os nossos préstimos ao dispor de todos os interessados para que a gente possa buscar uma lei justa que preserve todas as partes envolvidas e o interesse nacional nós agradecemos a oportunidade de participação neste seminário obrigado ao doutor milson e agora vamos abrir a lista dos debates pela ordem vamos passar a palavra ao deputado Lourival Mendes o senhor dispõe de 3 minutos deputado eu queria eu queria pedir desculpa ao senhor como o Renato Molle ele é membro e relator também da subcomissão ele tem a não ser que que ele mas ele ele por ser relator da subcomissão e participar dessa comissão com a palavra o senhor dispõe de 3 minutos doutor em primeiro lugar queria parabenizar os debatedores que foram muito claros nas suas nas suas colocações parabenizar também a comissão de economia e desenvolvimento através do seu presidente e a subcomissão que tem tem se reunido para tratar dessa questão que nos últimos meses tem causado bastante apreensão a milhares de brasileiros acho que já teve várias audiências públicas manifestações depoimentos e e esse debate principalmente para clarear para regulamentar uma atividade que como disse o próprio presidente a sua mãe já realizava há muitos anos atrás e muitas pessoas estão trabalhando nesta nesta área há muitos anos e ultimamente tem trazido problemas especialmente quanto a questão da telex free quando através de uma ordem judicial foi bloqueada os recursos e a gente ouviu vários depoimentos nesse sentido de pessoas que que estavam trabalhando nessa área ganhando um rendimento e de uma hora para outra foram paralisadas suas atividades então pelas colocações que nós tivemos aqui é uma atividade que que movimenta bilhões de reais aqui no Brasil envolve milhões de pessoas e é uma forma de emprego e renda é uma forma de distribuição de renda e por isso a importância desse sistema agora cabe realmente fazer com que tanto a empresa como o o vendedor como o cliente tenha segurança daquilo que estão fazendo e aí foi colocado muito bem pelos expositores que é fundamental que tenha transparência a informação e a segurança então esse projeto de lei com certeza deve olhar muito isso por isso o consultor junto com as sugestões que já foram recebidas e que vão receber ainda deve levar em conta para que isso tudo se realize e concretize ao mesmo tempo a preocupação também para não inviabilizar porque no Brasil nós muitas vezes nós fazemos muitas leis e tantas leis que nós temos hoje dificuldade de competitividade no Brasil com tantos impostos tipos de impostos que nós temos com tantas leis tantas normas e isso traz um custo muito alto traz um custo e nós competimos hoje não só no mercado interno mas competimos com o mundo então nós temos que fazer as leis que dê segurança que dê transparência que dê segurança a todos mas principalmente que permita também a viabilidade do negócio um negócio que tem crescido e vai crescer bastante ainda porque cada vez se usa mais as ferramentas da internet da rede da cooperação e nesse sentido eu acho que estamos no caminho certo o popó através da frente parlamentar tem reunido por diversas oportunidades nós no Rio Grande do Sul estamos marcando uma audiência pública lá também para continuar debatendo mesmo que essa lei seja apresentada mas ela pode ainda continuar sendo aperfeiçoada nas comissões e eu acho que hoje esses debates foram realmente muito positivos muito claros recebemos várias informações adicionais até de projetos de leis através do doutor Renato da Colômbia que tudo serve de inspiração de parâmetro para nós já fazer alguma coisa que que seja razoável e que não traga transtornos para ninguém há uns dias atrás eu conversei com uma pessoa lá no Rio Grande do Sul ela entrou nesse Terex Free assim como milhares de pessoas era uma pessoa aposentada que não tinha muito o que fazer disse que entrou em janeiro não conhecia nada de internet aprendeu tudo em pouco tempo começou a reviver está trabalhando e ganhando dinheiro com o seu trabalho então foi bem claro as colocações aqui que não existe lucro fácil mas pelo que ele me falava ele realmente se empenhava trabalhava e quanto mais clientes conseguia mais ele ganhava então isso realmente dá trabalho e por isso essa regulamentação até essa sugestão de 70% tem que ser em produto ou 60% isso tem que ser discutido porque realmente para nós vendermos alguma coisa nós temos que ter coisa concreta e essa coisa concreta não pode ser 10% e o resto lucro fácil então eu acho que foi muito positivo esses debates hoje aqui e com certeza nós vamos conseguir aperfeiçoar bem essa lei para que todo aquele que quer investir tenha segurança e o empreendedor a empresa também possa ter segurança para vender o seu produto porque com certeza vai ser uma alternativa cada vez mais frequente nos negócios do nosso país então parabéns pela audiência pública parabéns a todos os expositores foram muito claros nem fazer perguntas são as colocações da importância que todos tiveram porque realmente foram muito precisos nas suas colocações e muito eficientes também muito claros e basta nós agora fazer a síntese através do nosso consultor para que tudo dê certo valeu obrigado doutor Renato pelas palavras antes de passar a palavra ao deputado Lourival Mendes eu quero falar que hoje a gente já está dando entrada no projeto de lei para regulamentar o marketing multinível nosso país e eu queria pedir uma ajuda das empresas Telex Free Bebon a Tumba e tem algumas outras também tem várias aqui muito e eu queria pedir eu queria recolher o máximo de assinatura possível a minha ideia é recolher mais de um milhão de assinatura para regulamentar o marketing multinível no país então eu conto com a Telex Free conto com a Bebon conto com a Tumba para que possam nos ajudar justamente em recolhimento no máximo de assinatura para a gente dar entrada nesse projeto de lei vamos caminhar isso hoje à tarde eu passo a palavra ao deputado Lourival Mendes o senhor dispõe em três minutos parabenizar a comissão presidente três minutos já estou está faltando só um em 31 me lembrei do saudoso Chico Anís é o que a gente não zerou tá bom então eu queria me cumprir eu tenho que ter meu controle aqui o senhor tem prerrogativa fica à vontade tá bom queria agradecer a bondade do coração de vossa excelência queria agradecer a iniciativa da comissão assim como outras comissões já realizaram as audiências públicas e elas são bastante proveitosas tivemos uma também agora na comissão de condição de justiça da qual eu tenho a honra de participar e ser o relator do projeto de lei 6202 barra 2013 que inclusive é do companheiro xerim lá do seu estado o PDT do Rio Grande do Sul autoria dele e que nós temos a honra de ser o relator na comissão de condição de justiça dizer ao Popó que essas audiências públicas elas vão se fazer importantes e necessárias a frente parlamentar a relatoria acompanhando a frente parlamentar a frente parlamentar acompanhando a relatoria para que a gente extraia o máximo possível em todo o país uma matéria que precisa ser regulamentada no Brasil e aqui eu quero parabenizar o Nilson pela coragem pelo seu desprendimento ter se debruçado em cima dessa matéria que é importante e eu ouvi atentamente quando o Pult tive que a comissão de condição de justiça rapidinho voltei para cumprir esse mistério aqui dizer que você foi de uma perpicaça muito grande é claro que nós vamos discutir exaurir melhor aproveitar as sugestões ainda que virão de outros lugares para a gente condensar um texto que eu acredito que vai dar o resultado positivo esperado nós não podemos permitir que o Brasil continue na mermice um ano cinco meses seis meses Telex Free Bidon os brasileiros os investidores as pessoas acreditando e ninguém sabia que não tinha uma regulamentação que estava ali Brasil expôs o seu povo também tem parcela essa casa tem parcela de responsabilidade pela omissão que praticou porque isso era para ter chegado onde chegou não era para ter chegado onde chegou porque existe a faixa de 3 milhões de pessoas envolvidas num processo como esse que venderam seus patrimônios que venderam seus bens acreditaram no governo brasileiro nós temos que acreditar no Brasil nós não estamos num país sem ordenamento jurídico sem lei nós estamos num país democrático onde o direito e a garantia do cidadão tem que estar acima de tudo o brasileiro precisa ter a certeza do que é comercializado via internet está sob a fiscalização do Estado Democrático do Brasil da República Federativa do Brasil jamais eu ouvi um cidadão me dizer isso eu jamais imaginei que isso estivesse acontecendo o meu discurso nesse sentido é a primeira vez porque eu ouvi de uma pessoa que me disse isso eu pensei que tivesse uma legislação que disciplinasse a matéria que não tinha não tem eu quero parabenizar explanação de vossa excelência muito pertinente com dados com subsídios concretos mostrando inclusive a aberração num país como o nosso não ter um disciplinamento legal da matéria até parece que a gente não vive nesse mundo a gente vive um outro mundo e aí quando não tem regulamentação nós vamos para as fontes geradas do direito são os costumes um ano e seis meses gera costume os costumes são fontes geradoras de direito então eu concordei com esse cidadão quando ele me disse que ele acreditou no Brasil que a prática está na internet há mais de um ano e cinco meses seis meses então era tempo suficiente para os organismos do Estado brasileiro ter detectado esse erro essa falha se é que houve eu não sei porque está sob júdice não tem decisão formada ainda eu não encontrei um dado concreto de que é pirâmide financeira pelo que eu vi nas peças são indícios e se são indícios não chegamos a um denominador comum uma realidade uma verdade verdadeira pode ser e pode não ser e o que me preocupa aqui é justamente o sonho de milhões de brasileiros que acreditaram nesse projeto e afundaram praticamente o que estão no apoio do Popó é a segunda vez que eu ouço ele dizer isso pessoas querendo se suicidar deu vontade cria-se uma síndrome cria-se uma instabilidade humana um cidadão que colocou seu patrimônio e não tem mais como garantir a viabilidade da sua família porque está tudo ali investido e o Brasil despertou gigante despertou tarde demais era para ter o cuidado o zelo a proteção um país responsável é aquele que fiscaliza não deixa viver 18 20 meses e aí eu quero culpar o governo brasileiro inclusive eu como parlamentar assumo a parcela da culpa pela minha omissão porque eu acesso a internet como é que eu não consegui detectar essa falha esse erro e nós temos que pagar pelos erros e pelas decisões tomadas então eu eu estou muito preocupado com essa matéria porque a gente precisa ter no ordenamento jurídico brasileiro mecanismos legais que permita a comercialização que o mundo inteiro faz do mercado do marco multinível no mundo parece que foi a doutora Coruso que falou aqui que já tem mais de 50 anos não no Brasil no mundo no Brasil é que não tem não existe normas que regulamentem não se admite um Brasil como esse um país gigante como esse gigante pela própria natureza seu povo sofrido apanhando o tempo todo parece que a gente ainda vive no Egito aquela escravidão que vivíamos nós passamos dessa escravidão então nós queremos dar a nossa parcela de contribuição a comissão de constituição e justiça junto com as outras comissões inclusive essa vão se juntar para que a gente construa um texto moderno sem possibilidades de dano aos investidores aos trabalhadores ao povo brasileiro então esse é o nosso entendimento de que nós nós precisamos correr para trazer para a população oferecer para a população esses mecanismos que o Milson de Andrade nos ofereceu aqui junto com o Renato junto com a Roberta junto com a Alessandra enfim nós precisamos assumir as nossas culpas e contribuir urgentemente para que a gente tenha um texto jurídico que atenda às demandas do mundo moderno do comércio mas que não se esqueça do cidadão que é o foco maior do nosso país Obrigado doutor Lourival pelas suas palavras deputado Lourival e antes de passar a palavra ao senador Sérgio Petecão do Acre o senhor citou que não conhecia sobre a matéria e foi que entra na internet sempre não conhecia sobre a matéria mas isso não é só o senhor não eu estou com a CPI aqui do da pirâmide financeira do Marco Multinível e eu peço para alguns deputados assinar a CPI e eles não conhecem do assunto eu assinei a CPI para vossa excelência e se fosse necessário reiterar assinaria acho inclusive que nós temos que aprofundar esse assunto para exaurir as dúvidas existentes que jogaram no Brasil e no Congresso com certeza e até as redes de marketing multinível elas mesmas estão pedindo elas mesmas vamos fazer a CPI mesmo vamos fazer vamos investigar porque tem pessoas que estão usando o marketing multinível de maneira pirâmide financeira e estão prejudicando nós que estamos seguindo de uma maneira correta então tem muitos deputados aqui que não sabem o que é o marketing multinível aqui no nosso país e o marketing multinível no país muita gente tem uma empresa que funciona que é uma eu digo que é uma das mais famosas durante muito tempo que é sobre estética perda de peso que se chama Herbalife que funciona muito tempo muita gente tentou quando vê o gordinho fora de luta fora de treino falava vamos entrar na Herbalife vamos tomar Herbalife eu disse não vou fazer meu negócio fechando a boca que é melhor queria passar a palavra ao senador Sérgio Petecão do Acres o senhor dispõe do tempo no regime que é de 3 minutos mas como o senhor o senhor como é uma autoridade do tapete azul 2 minutos o senhor presidente pode ser até mexer o Petecão vive no céu na terra nós vivemos no inferno na terra tinha 513 deputados e o tapete é vermelho agradecer ao deputado Popó pela oportunidade cumprimentar a todos os nossos convidados aí desta audiência e na verdade esta audiência aqui eu penso que é um aprendizado para todos nós principalmente para mim quando vejo ali um colega deputado que é advogado disse que não tinha informações e imagino os próprios mortais como nós porque é difícil é complexo é complexo eu penso que aqui hoje nós estamos tendo assim mais uma oportunidade já participei de várias audiências mais uma oportunidade para que possamos começar encaminhar de uma forma mais mais concreta já foi apresentado aqui pelo milso que é nosso consultor aqui da casa este projeto este projeto de lei que com certeza é aprovado aqui na câmara vai ao senado não é isso milso vai ao senado e Popó eu conheço o teu trabalho conheço a tua vontade estou acompanhando a tua luta nessa discussão que hoje está em todo o país eu sou do Acre no meu estado está muito forte muitas pessoas foram prejudicadas muitas pessoas foram beneficiadas e é como disse aqui a nossa a nossa Alessandra que é do Ministério da Justiça eu acho que o foco aqui tem que ser no consumidor consumidor no cidadão eu me preocupo muito Popó porque conversava com alguns amigos que estão mais já estão mais avançados nesse debate que começa a aparecer os interesses e aí é onde nós temos que ter cuidado aí é onde nós temos que ter cuidado porque as vezes o cidadão que está ali de boa fé que investiu o seu recurso alguns se disponibilizaram de um bem para poder fazer o investimento acreditando apostando numa vida melhor para sua família numa vida digna numa melhor condição essa pessoa essa pessoa não está preocupada com o pessoal da Avon o pessoal do Pelex Free a minha preocupação Popó e aqui na casa você sabe que tem isso tem muito isso que a gente comece a detectar os interesses de grupos entendeu que não vamos deixar esse projeto avançar porque isso vai prejudicar o interesse do grupo A ou do grupo B entendeu então eu penso que aqui graças a Deus aqui na casa nós temos uma boa assessoria tanto aqui na Câmara como no Senado para que nós possamos estar aí apresentando um projeto de lei que venha atender os interesses do cidadão daquela pessoa que quer trabalhar de uma forma lista de uma forma legal que veja no 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 marketing multinível uma forma dele 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 trabalhar né como já foi como eu disse e que nós possamos estar pronto para esse para esse debate e que não possa ter interferências viu papão eu me preocupo com isso eu conversava na semana passada uma reunião que tive lá na minha casa né com um grupo grande que 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 está lutando para que a gente possa regularizar a situação lá no meu estado e consequentemente no nosso país as pessoas começam a expressar essa preocupação né começam detectar que com certeza irão aparecer outros grupos que não tem interesse nessa legalização porque hoje para todos efeitos como é dito por alguns a telex free a bem bom outros aí que estão estão ilegal mas não consegue provar que eles estão ilegal né e outros que que se dizem que estão legalizados mas embasado em que nós estamos aprovando a lei agora tem uma lei aí pelo menos a informação que eu tenho é uma lei que está totalmente ultrapassada né de mil quando mil de quanto mil cinquenta e um então totalmente fora da realidade então eu penso que nós estamos tendo hoje aqui uma grande oportunidade uma grande oportunidade de dar aí uma grande contribuição porque o povo que está lá fora essa lei senador ela 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 cita que pirâmide financeiro é crime mas ela não cita só do que é Mark Montagnier ela não separa uma da outra eu eu gostei muito da fala do doutor Renato muito firme me mostrou uma pessoa que tem um profundo conhecimento é do tema é importante né que nós tenhamos pessoas assim que que tem aí já aí um um conhecimento avançado porque nós vamos precisar nós vamos precisar aqui aqui na casa tanto aqui na câmara como lá no senado pra pra que nós não possamos ter interferências interferência aqui aqui a discussão aqui eu me preocupo muito com a situação de alguns companheiros de alguns irmãos acrianos que que hoje estão prejudicados prejudicados porque pessoas que entraram de boa fé né pessoas que que estão ali que acreditam e acreditam eu participei de uma audiência pública aí é um mês atrás eu acho aqui na casa ali no auditório Nereu Ramos aonde o o representante da Telex Free da Bebom ele pediu uma CPI eles façam a CPI pra apurar onde é que está a nossa irregularidade entendeu e aqui CPI aqui nessa casa sabe que as pessoas não querem nem ouvir falar em CPI que quando fala em CPI espanta meio muito de gente e ele lá pelo menos até que me prove o contrário eu já disse isso até que até que me prove o contrário tenho dito isso as vezes que eu tenho oportunidade na imprensa lá no meu estado eu eu quero acreditar na justiça do meu estado do meu estado e do meu país mas quando uma pessoa é de livre e espontânea vontade se coloca à disposição e diz olha eu quero que faça uma CPI pra que possa é que a CPI é o instrumento mais forte que nós temos aqui nessa casa né pra que possa ser investigado ver onde é que nós erramos ver que é onde é que está o dolo ver nós estamos abertos pro diálogo eu só queria te parabenizar a você e a todos os colegas deputados federais que estão empenhados aí nesse desafio nessa tarefa pra que nós possamos daqui se Deus quiser apresentando uma proposta que tenha um único objetivo proteger o nosso cidadão proteger o nosso consumidor porque na fala de todo o senhor aqui o que eu vi foi isso o foco é no consumidor então nós temos que começar a trabalhar nesse sentido a minha preocupação é que não não sejamos não deixamos que aqui eu conheço fui deputado federal e eu sei como é que funciona os interesses no tramitar desse processo nas comissões nós não 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 em deixar a coisa como está tá bom muito obrigado popó obrigado senador pedacão pelas palavras clarecimento eu queria passar a palavra ao deputado estadual Moisés Dias do Acre mas antes de início antes antes de passar a palavra pra ele tinha muito tem muita gente escrita aqui pra falar né mas daqui a mais ou menos daqui a 30 minutos começa outra comissão aqui de turismo e desporto então se tem aqui as seis primeiras pessoas né é pro debate né escrito ao público tá então tem um advogado vou citar vou botar aqui seis pessoas pra pro debate aberto ao público queria passar a palavra ao deputado Moisés deputado deputado Antônia Lúcia senhor presidente só dispõe só dispõe de um minuto claro vou começar a contar um, dois bom eu quero parabenizar o excelente trabalho desenvolvido pela esta comissão e principalmente hoje sendo presidida pelo nosso ilustre a Celina Popó essa pessoa tão querida do nosso país quero cumprimentar todos os participantes que aqui debateram e também gostaria de pedir desculpas pelo meu atraso hoje é um dia de muito trabalho nessa casa e também assim meus cumprimentos estendem-se aos demais interessados dessa causa que se faz presente aqui hoje nessa manhã quero cumprimentar também os nossos amigos do estado do Acre o deputado estadual Moisés Diniz do PCdoB por sua existência incisiva de estar à busca de soluções desse problema que tem interferido no psicológico na vida do brasileiro e também o meu abraço carinhoso ao senador da república que aqui fez uso da palavra mas algo presidente me chama muita atenção em relação a essas empresas que ora estão questionando o desenvolvimento dos seus trabalhos a nível de Brasil me causa estranheza por parte do governo federal e também me causa estranheza por parte dos governos estaduais somente agora depois que essas empresas tiveram seu livre acesso redigido e seguido pela lei do livre comércio que cada cidadão tem que cada mercado tem a sua independência e hoje o governo querer regulamentar aquilo que não acontece porque existe a lei de livre comércio e isso precisa ser respeitada e muito mais precisa ser respeitado o direito do consumidor o direito de ir vir de consumir o que quer que o consumidor determine fazer uso então olhando por esse aspecto eu acho muito importante esta casa ter tomado a frente em defesa do povo brasileiro que se sente até de forma grosseira eu sou testemunha disso lá no estado se sente se enganado porque na maioria absoluta trata-se da classe B e dificilmente nós vamos estar aqui debatendo assuntos correspondentes a classe A e a classe B deputado mas é de início então esta é a casa onde nós temos legitimidade para debater o assunto nós temos como parlamentar representante nosso país legitimidade para questionar esse assunto e eu quero fazer coro a essa condição se depender do nosso interesse da minha pessoa estamos à disposição quero aqui cumprimentar o nosso nobre deputado federal que fez uso da palavra Lorival Marques também ele que também é delegado de polícia viu o senador da república e de modo deputado Moisés Diniz que é legítima essa busca essa causa pelos brasileiros que tiveram suas apostas suas condições de acreditar numa possibilidade de se desenvolver e ter o seu direito respeitado e não está tendo nesse país presidente nenhuma empresa nenhuma dessas empresas que estão instaladas nos estados nenhuma passa despercebida sem a receita federal sem anuências dos governos então eu fico perplexa quando governos de vários estados se manifestam com aquele aspectozinho amarelo de fazer caso e dizer ah eu não conhecia isso é uma inverdade por parte dos governos por parte do ministério público federal por parte da receita federal por parte dos órgãos competentes que tem poder de estar averiguando e fiscalizando todas e quaisquer empresas que há dentro e nos seus estados então olhando por esse ângulo nós estamos aqui nesta casa disposto a ajudar a população do nosso Brasil ajudar as empresas porque nós acreditamos na lisura porque ela paga os impostos a não ser que alguém venha aqui nesta casa e nos prove o contrário que até hoje isso ainda não ficou claro e é por este motivo que nós estamos aqui hoje deputado Moisés Diniz debatendo e discutindo esse assunto de relevante interesse da nossa população então gostaria de deixar esse registro e agradecer mais uma vez a presidência esta comissão os demais debatedores e toda a população brasileira que esperam a resposta e que queira a Deus que essa resposta saia daqui presidente desta casa para que nós possamos regulamentar o que já é regulamentado não o que já é lei nesse país e que precisa ser respeitado que é a lei de livre comércio muito obrigada obrigado deputada pelo esclarecimento queria passar a palavra para o deputado querido deputado se eu quebrar o protocolo você pode me cortar a palavra primeiro dizer que só homens corajosos como você assumem bandeiras como essa na verdade você junto com esses deputados aqui estão dando um nocaute na velha economia que achava que podia levar para a eternidade o lucro de 3,4 enquanto a maioria do povo brasileiro continua chupando o dedo nas periferias então parabéns para você e se quebrar o protocolo eu queria pedir uma salva de palmas para você que conduz e ergue essa bandeira se assim for permitido segundo eu queria dizer que todas as reuniões audiências encontram palestras que eu participo sobre o marco multinível a primeira frase é a seguinte não existe dinheiro fácil existe sim dinheiro fácil quando o banco pega o meu dinheiro e me paga meio por cento e empresta e cobra 10, 12 isso é dinheiro fácil quando você bota dinheiro numa empresa e ela fatura 100, 200 milhões depois quebra e não devolve um centavo como ao GX é dinheiro fácil quando a gente quando a gente tem 23 bilhões de reais pagos para cargo comissionado no Brasil do gabinete da Presidente da República a menor câmara de vereadores sem concurso público muito sem qualificação é dinheiro fácil também inclusive no meu gabinete portanto existe sim dinheiro fácil muitos falam em produto em serviço mas ficam comprando no mercado de futuro bezerro que não foi nem fecundado na barriga da vaca que muitas vezes pode dar um problema na região a empresa quebra e milhões de brasileiros não recebem um centavo de volta no mercado de futuros que não tem um produto um serviço mas isso não é pirâmide pirâmide é aqui a Bebon pirâmide é a Trexri então queria encerrar apenas agradecendo vocês porque vocês estão conduzindo algo muito forte para a história do Brasil vocês não estão sendo José Silvério dos Reis vocês não estão sendo Judas a história não vai condenar vocês a história vai honrar vocês porque nesse país tem 10% de brasileiros que tem mãos e braços cortados que as empresas falsificam quando vão cumprir a lei dos 10% e botam os que tem menos dificuldade de portabilidade e continua milhões de brasileiros sem poder trabalhar porque não pode trabalhar nem nas empresas nem no serviço público nem de porta em porta mas com um teclado desse ele pode trabalhar de IP em IP e sustentar sua família é isso que vocês estão fazendo com essa ideia do marco multinível tenho certeza que vocês vão fazer história no Brasil a Câmara Federal queria aqui cumprimentar o senador Sérgio Petegão que acompanhou desde o começo a deputada Perpetua junto com você que iniciou essa luta está na França não pode participar e dizer que de nossa parte que viemos do interior do Brasil viemos pedir a vocês deputada Antônia Lúcia querida deputada Antônia Lúcia um abraço pedir a vocês que dessem as chances brasileiros dessem as chances brasileiros porque tem tanta coisa errada no Brasil imagine se nós conseguíssemos pedir uma auditoria da dívida pública brasileira e eu sou de um partido governista do PCdoB esse país espatifava porque não aguenta uma auditoria da dívida pública brasileira a gente paga bilhões todos os meses de dívida que ninguém sabe quem fez e como fez portanto esse futuro está na mão de vocês eu encerro lembrando aquela frase Popó que Jesus estava caminhando e apareceram crianças e os discípulos não deixaram eles se encostar nas crianças e ele disse deixai vir as minhas criancinhas e até um dia desses teólogos não entendiam porque aqueles que protegiam Jesus e sabiam que o símbolo mais bonito da humanidade e a criança estava afastando de Jesus ninguém entendia porque afastava essas crianças de Jesus é que naquela época depois de dois séculos de guerra quase não existia mais homens nas penínsulas romanas portanto havia regra romana lei romana como já existe um pouco parecido na China para criança que nascesse mulher tinha que matar e as mães para não matar aquelas crianças as criavam nos lixões de Jerusalém nas montanhas de Jerusalém mas quando elas souberam que chegou um jovem salvador que falava de paz que falava de amor amor ao próximo elas se aproximaram de Jesus e elas eram banidas pela lei romana e mesmo assim Jesus disse deixai vir as minhas criancinhas portanto parabéns a esse sentimento que move essa comissão que move o coração de vocês que Deus abençoe a luta de vocês obrigado obrigado deputado Moisés pelas palavras esclarecimento aqui nessa casa e eu me enquadrei nas crianças viu estou enquadrado aí com as crianças ô deputado eu participei de outra comissão também que é a comissão de turismo e desporto e a comissão de turismo e desporto ela faz visita em todas as sedes da copa do mundo há uns 20 dias atrás a gente visitou a sede de Cuiabá e lá uma cadeira que aqui em Brasília era cento e poucos reais e lá estava quatrocentos e poucos de quem é? é de nós contribuintes os estádios que para reformar alguns foram mais caros do que outros para construir é de quem? de nós contribuintes a audiência que a pública que fizemos nessa casa da outra vez é doutor doutor Francisco falou de tantos impostos que ele paga com a Bebom mas esse é o nosso país infelizmente ou felizmente por isso que a gente está aqui hoje eu queria passar a palavra a gente vai são pessoas tem aqui mais de 15 pessoas escritas aqui para falar mas antes de passar a palavra eu queria passar para as suas considerações finais ao doutor doutor Renato que ele tem que sair e depois a gente passa para o público e a gente vai para Silvio Bonero ok obrigado deputado Popó eu queria deixar em aberto novamente os meus contatos aqui o que vocês precisarem que eu puder humildemente colaborar contem comigo eu brevemente analisei e cumprimentando pela autoria desse projeto de lei que já veio rápido na minha apresentação não tinha agora já tem e a gente tem que inclusive saudar isso mas deputado Popó eu recomendaria aqui a inclusão do percentual seja de 50% de 70% com relação aos produtos que que deverão serão comercializados por essas empresas conforme adota os Estados Unidos 70% a Colômbia os 50% resta-me aqui apenas cumprimentá-los e desejar uma excelente continuidade e um ótimo final de tarde para os senhores pedir desculpas que eu vou ter que ir ao aeroporto pegar o meu voo muito obrigado obrigado Renato pelas palavras obrigado aqui também pela palestra muito bem esclarecida e justamente é muito parecida até quer dizer é parecida com o nosso projeto de lei obrigado por esclarecer mais um pouco aqui para o público eu queria passar a palavra agora à doutora silva brunelli lembrando que temos três minutos o horário está muito apertado daqui a pouco tem outra comissão de turismo e desporto e eu tenho que continuar também que eu já tenho outra comissão a senhora dispõe de três minutos primeiro queria agradecer a oportunidade de estar mais uma vez nessa casa e parabenizar a todos que trabalharam durante todas nós estamos trabalhando nesse projeto de lei já há dois meses e nós o finalizamos ontem com a ajuda do consultor legislativo Milso de Andrade que foi quem abrilhantou para nós o projeto ele deu o fechamento de acordo com as normas desta casa e nós visamos o que aqui nós visamos proteger a empresa as empresas que já estão hoje em atuação e as que vierem a se formar de futuros bloqueios que nós estamos assistindo aí são totalmente levianos nós também estamos querendo proteger os empreendedores aqueles que são hoje denominados na lei empreendedores que são os antigos divulgadores são pessoas que investem na empresa investem no marketing multinível estão hoje perto de 3 milhões de pessoas que estão sendo prejudicadas por essas decisões e também estamos querendo proteger o consumidor então nós estamos nessa lei visando que todas as partes envolvidas sejam protegidas nós criamos esse fundo de reserva justamente para que seja garantido que ninguém vai perder com a empresa de marketing multinível caso a empresa de marketing multinível esteja indo muito bem ótimo esse fundo não precisará ser usado mas caso essa empresa por qualquer motivo não tenha um sucesso que ela esperava quando abriu os investidores os empreendedores terão garantidos através desse fundo que os seus investimentos serão resguardados e isso será fiscalizado também pelo órgão ali determinado também está acrescido nessa lei que eu acho muito importante a proibição de pagamentos entre os próprios empreendedores um não vai poder pagar para o outro todos os pagamentos deverão ser feitos diretamente à empresa para evitar fraudes fiscais e para evitar que não sejam expedidas as respectivas notas fiscais que são obrigatórias também e nós o que eu acho mais importante estamos também proibindo através desse projeto de lei as práticas que inviabilizam o marketing multinível no Brasil claro com exceção do que a legislação já prevê todo e qualquer prática que inviabilize o marketing multinível no Brasil não poderá ser aceita e dessa forma apresentaremos hoje o projeto de lei e esperamos que os deputados dessa casa aprovem com a maior brevidade porque é um número muito grande de pessoas que está envolvido e nós precisamos dar respostas a esse povo o mais rápido possível porque você que está sentado está confortável não sabe o peso daquele que não tem o arroz e feijão na sua mesa porque essas empresas estão bloqueadas nós estamos pensando nesse nos pequenos que precisam da ajuda dessa casa muito obrigada obrigada doutora Silva pelo esclarecimento queria passar a palavra ao Inocencio Reis Neto o senhor dispõe de três minutos boa tarde a todos a bancada e ao Popó pela frente parlamentar e também todos aqui a maioria aqui são são divulgadores e nesse exato momento eu quero me expor aqui como divulgador da Telex Free certo onde eu sempre estou próximo da empresa conheço todo e conheço todo o trabalho de todo o seu jurídico de toda a sua administração são pessoas realmente que graças a Deus mostrou empenho para trazer uma empresa para o Brasil séria séria eu que sou uma pessoa que envolvi muito no Barco Multinírio há 18 anos esperando uma oportunidade dessa que é onde eu pudesse alavancar todo o meu potencial para poder vencer na vida ou seja procurar uma qualidade de vida eu sou uma pessoa de uma família humilde e tenho certeza ninguém é culpado eu não tenho uma formação acadêmica não quero culpar ninguém de forma nenhuma nem quero culpar as pessoas que são responsáveis por o que está acontecendo hoje no Multinírio que bacana é isso a gente vê que existe empresa aí há mais de 15 20 anos no mercado Multinírio e até nesse momento a lei ainda não foi legalizada gente foi preciso que a Telex Free mostrasse um trabalho revolucionário para chamar a atenção dessa reglamentação desse projeto de lei para mim eu gente que eu era um ambulante estou hoje aqui nessa casa falando para o Brasil isso para mim é incrível certo popó eu espero que esse projeto de lei venha mais rápido possível que vai ser que nem quando você sobe no ringue dá um soco e um nocaute e vocês vão ficar marcado o resto da sua vida de ter mudado a cara desse Brasil eu estou aqui é para somar e espero hoje com 52 anos e vale muito lembrar também que aos 40 anos as pessoas já falavam que não tinha mais oportunidade não é isso pessoal acabou o homem não tem mais chance nenhuma interessante né eu com 52 anos pude estar vencendo e vou continuar vencendo no mercado multinível ainda não sei de nada ainda tenho muito o que aprender perfeito e eu digo para todos vocês quem está comandando essa conversa agora não sou eu que estou falando sim mas vocês que estão ouvindo quem comanda uma conversa é quem escuta não quem fala então fico muito feliz de estar para essas empresas de multinível dar oportunidade para minha mãe para o meu tio seja ela quem for basta ter lá uma internet basta isso gente não preciso mais do que isso para ele evoluir e começar a ser produtivo no Brasil tá bom gente fica aqui todo o meu abraço e meus agradecimentos pela oportunidade de falar com o Brasil Obrigado Obrigado queria passar a palavra a doutora Aline só dispõe de 3 minutos será que é advogada da da Embracista isso boa tarde deputado Asselino na pessoa de quem eu cumprimento todos os presentes nessa casa o senador Petecão mencionou a preocupação dele a preocupação de muitos com a preocupação também da Senacom em proteger o consumidor neste comércio e nesta venda direta que é efetivada através do marketing multinível a nossa preocupação enquanto empresa é buscar esclarecer quem é esse consumidor dentro do sistema porque como disse o deputado Asselino que buscava as assinaturas para CPI muitos não queriam assinar porque não sabem nem o que é isso efetivamente muita gente não sabe o que é isso e isso é que tem causado uma grande confusão o consumidor no sistema de venda direta e marketing multinível ele se transfigura no que o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor chama de fornecedor ao passo que ele passa também a integrar a cadeia de produção e portanto ele que era primariamente aquele consumidor como a doutora Alessandra falou do batom que ele comprou e efetivamente recebeu o batom ele faz opção por não ser mais o consumidor ou não ser só o consumidor ele passa a integrar a cadeia de produção e ser fornecedor vendendo o batom para outras pessoas e aí efetivamente ele vai receber algo que ele comprou mas vai receber muito mais ele vai receber o batom vender o batom ser comissionado por esse batom e não ser comissionado só pelo batom que ele vendeu mas sim pelo batom que todas as pessoas da rede dele vendeu também então essa eu acho que é a grande importância desse debate e até já aceitando o convite do doutor Milso de participar às duas horas de uma reunião para fechar o projeto essa é a importância da participação também da empresa e das empresas que estão sendo apontadas na construção dessa legislação porque a teoria conhecida e a legislação vigente infelizmente não abarcam a situação vivenciada hoje nós não temos hoje sequer uma legislação que diga o que é pirâmide existe lá a lei contra a economia popular que diz que não pode obter ou tentar obter vantagem e entre parênteses coloca alguns exemplos nem fala de pirâmide fala de uma ou outras coisas e tudo isso é utilizado para que as pessoas apontem o dedo e digam esta empresa que está fomentando no mercado um tipo de negócio que gira muito dinheiro é pirâmide e aí me permito parafrasear o deputado Moisés e dizer existe dinheiro fácil aos olhos de terceiros porque também as pessoas não conhecem o trabalho daqueles que integram essas redes e daqueles que não dormem por vezes porque viajam porque fazem reuniões porque estudam porque analisam onde é que é melhor naquele momento específico trabalhar na sua rede o que é melhor fazer então assim exatamente não dinheiro fácil é um dinheiro muito suado muito mais suado do que aquele que o banco resgata lá todo mês de cheque especial é muito suado mas enfim quero só pedir a palavra para fazer esse esclarecimento para colocar mais uma vez o departamento jurídico da empresa à disposição e mais né nos convidar para auxiliá-lo sempre que possível porque eu acho que essa troca de informações é o que engrandece esse debate que vocês estão possibilitando aqui nessa casa legislativa obrigada obrigado doutora queria passar a palavra agora para o doutor João Francisco de Paula o senhor dispõe de três minutos obrigado deputado bancada bom primeiramente milhares de brasileiros foram criminalizados dizendo que milhares de brasileiros praticam a pirâmide financeira ninguém perguntou para nenhuma dessas pessoas o que era pirâmide financeira ele sabe o que é pirâmide financeira as pessoas vêm e começam alguns órgãos que se dizem competentes mas que eu não vejo competência alguma para falar se é pirâmide ou não está aqui um dos itens da lei que o doutor Milso apresentou diz atuar preventivamente cautelosamente limitando a duração dos contratos com os empreendedores sempre que isso for recomendado para que não deixeja a pirâmide financeira ou qualquer outra modalidade de crime contra a economia popular doutor Alessandro todos os contratos das empresas estão na internet antes das pessoas assinarem e todos os contratos são finitos todos eles têm 12 meses aí de repente vem nessas casas algumas pessoas que se dizem técnico e fala isso é pirâmide financeira e fala que nós vamos alcançar o mundo em pouquíssimo tempo ou seja eles não veem o prazo dos contratos eles não veem nada eles fazem uma conta absurda e dizem que com pouco tempo nós vamos alcançar mais de 100 milhões de pessoas no mundo ou bilhões de pessoas ou seja o mundo inteiro estará dentro de uma pirâmide isso é balela são pessoas que realmente não sabem o que falam são pessoas que tentam criminalizar essas pessoas que vocês estão vendo aqui que trabalham dia e noite como a doutora Aline disse como os deputados estão aqui dizendo e é verdade eu acompanho isso as pessoas que fazem isso que deveriam viajar e participar trabalhar um dia só junto com eles acompanhar só um dia a maratona dessas pessoas que é muito diferente de entrar às 9 horas no serviço e sair às 6 da tarde eles começam às 5 horas da manhã vão dormir 2 horas da manhã para poder sobreviver não é para poder enriquecer eu ouvi falar outro dia na câmera de um absurdo de uma pessoa que disse de repente em 30 dias essa pessoa tinha um carro um carro zero quilômetro como que ele conseguiu simples trabalhando você quer um trabalhe também então está na hora de órgãos que se dizem competentes entregar competência realmente para quem sabe fiscalizar para quem sabe investigar para quem vai chegar dentro da CPI para dizer essa empresa é pirâmide tem que sair fora do mercado se eu fosse se a nossa empresa tem 17 anos já apresentei entreguei material para todos vocês para que vocês analisem o nosso histórico 17 ou mais ela é de 12 de janeiro de 1996 se nós pensássemos numa aventura nós iríamos pensar numa aventura para ajudar o Brasil agora para que uma aventura para encerrar uma atividade de uma empresa de anos de mercado porque aonde que vocês se respaldam os técnicos as pessoas que dizem que entendem que sabem o que é pirâmide aonde que estão respaldando para falar é uma pirâmide ou não eu pergunto a vocês que nos acusam quantas empresas no Brasil até hoje foram acusadas de pirâmide financeira está aqui algumas autoridades conseguem me responder mas eu acho que não sabem o que diz por falta de competência não competência de entendimento mas competência porque não entende o assunto agora dessas empresas acusadas quantas foram condenadas efetivamente alguma delas depois de alguns anos perderam todo o patrimônio e falaram assim não é pirâmide financeira só que aí o dano já estava feito milhares de pessoas com prejuízo não recuperaram nada não fizeram nada o senhor tem um minuto para concluir doutora Silvia você falou desculpa doutora disse sobre um percentual de de recolhimento e de depósito meio compulsório de garantia para a rede eu acho que 1% é pouco eu acho que tem que chegar a 10% talvez aí as pessoas entenderiam que o nosso recurso vem só de venda e vou falar uma coisa nós temos várias indústrias no nosso grupo e nós ganhamos muito dinheiro mesmo passando o nosso produto hoje para atravessadores e ganhamos muito mais dividindo o nosso lucro com essas pessoas e a partir do momento que nós começamos a dividir nossos lucros algumas pessoas se sentiram lesadas e foram os grandes e é isso que está prejudicando as empresas não dá para discutir aqui se é produto ou não dá para discutir aqui que avançamos de 1951 até hoje se passaram 50 anos 60 anos e até hoje nenhum de vocês que nos acusam sabe o que é pirâmide financeira é o que eu tenho a dizer obrigado eu queria passar a palavra agora ao Gustavo Romualdo você dispõe de 3 minutos obrigado queria primeiramente parabenizar se você sentasse aqui na frente fica à vontade bom primeiramente eu gostaria de parabenizar o Renato que infelizmente teve que ir embora a Roberta a Alessandra e o Alexandre porque vocês deixaram informações totalmente precisas sobre as grandes diferenças do negócio do multinível marketing multinível e a pirâmide financeira porém o que acontece é que as pirâmides hoje em dia conseguem perfeitamente maquiar elas conseguem maquiar colocando um produto onde não é tangível muito bem como a Alessandra deixou isso muito claro a questão do batom porque no multinível não existe o prejuízo justamente pelo exemplo do batom você adquire um kit de produtos que não tem como você tomar um prejuízo você adquiriu aquele produto ou você pode utilizar ou você pode revender e reaver o teu dinheiro de volta não existe multinível onde você tem que vender um carro uma casa para você investir não é bolsa de valores você está conquistando sua independência financeira qualidade de vida você não está injetando dinheiro num negócio que não é transparente isso deixou muito bem claro e uma frase de um grande líder que trabalha 20 anos com multinível Daniel Ruri ele diz que você pode muito bem maquiar um porco mas ele nunca vai deixar de ser um porco e os órgãos aqui eu discordo de algumas pessoas na sala os órgãos ABVD tem sido muito muito inteligentes nesse caso muito competentes porque podemos tirar a prova disso com a ideia do popó ele falou sobre a assinatura das pessoas você representa uma empresa eu queria dizer sim a Polishop com você é um multinível que inclusive está na ABVD eu queria só que mantesse a ordem eu queria que mantesse a ordem e respeito na casa só isso eu não falei o nome da minha empresa o popó que perguntou não estou fazendo propaganda de Polishop depois eu queria eu queria o direito eu queria a ordem eu queria a ordem senão vamos encerrar a sessão não estou aqui para criticar outras empresas depois eu queria eu queria também o direito de resposta advogado da Bebon sim bom não estou acusando Bebon no Intélex Free que está aqui hoje estou apenas defendendo as palavras de pessoas capacitadas a ABVD como a Alessandra citou muito bem só estou citando isso não estou acusando ninguém muito claro você pediu a assinatura de pessoas né correto seria interessante também a gente pedir a assinatura das pessoas prejudicadas para a gente fazer um balanceamento para ver se realmente está fazendo bem a população como algumas pessoas dizem ou se está fazendo mal a maioria ou a minoria a gente conseguiria ter uma ideia só para esclarecer Gustavo a assinatura é para fazer uma as assinaturas recolher assinaturas para abrir um projeto de lei chamado marketing multinível no país sim mas não é não é para ajudar a pirâmide financeira e não é e não é para prejudicar as pessoas ninguém a nossa ideia é regulamentar o marketing multinível aqui no país sim eu estou falando na questão antes para a gente avaliar qual empresa está prejudicando empreendedores ou não entendeu porque isso você pode ter de embasamento além do conhecimento dos órgãos competentes embasamento de pessoas que foram vítimas ou que estão tendo sucesso no negócio né como eu disse não é necessário você vender casa vender carro para investir no multinível certo e também aumentar foi citado também a fiscalização sobre essas empresas que realmente é muito importante e eu gostei muito da Alessandra que ela citou a ética a sustentabilidade e a boa fé a gente consegue avaliar isso perfeitamente hoje empresas de multinível sérias elas não abrem mercado 100 anos está escrito na BVD que é um órgão completamente competente o Renato citou aqui também a situação do 70% ser movimentado em produto isso é muito interessante estou totalmente a favor essa é a minha palavra obrigado Renato pelo desclarecimento eu queria eu queria passar eu queria passar o direito de resposta do do advogado da BVBOM já foi? excelentíssimo senhor presidente compomos uma mesma banca de advogados representando aqui a empresa em Bracista em BVBOM e ao tempo que nós enaltecemos o movimento dessa casa pessoal eu vou ter que pedir a segurança para retirar vocês eu queria que tivesse respeito aqui dentro dessa casa em primeiro lugar respeito enaltecemos o movimento dessa casa na sua pessoa senhor deputado e evidenciar que essa regulamentação da atividade pressupõe ela ela precede um vácuo legislativo um vácuo legislativo aqui apresentando aproveitando a presença da Senacom relacionada judicionada ao Ministério da Justiça que pressupõe também um vácuo legislativo no contexto da operação das instituições ou seja no limite das suas competências constitucionais e nós manifestamos utilizando esse pedido de resposta da verbalização senhoras de duas preocupações ao tempo que se tem um espaço plural para garantir que entidades sejam elas que corrente sejam ou seja sejam elas de que corrente for manifestem as suas opiniões contribuam com soluções técnicas legislativas práticas operacionais que se contribuam enfim para a construção de um projeto de legislação para a regulamentação da atividade é necessário pontuar que entidades associações são parciais elas são parciais pela natureza ou seja elas representam elas advogam para seus associados portanto é de se ter necessário que falar em código de ética pressupõe um código de ética concorrencial dessas empresas que são ligadas a BVD a BMN a AC a AVC enfim as instituições que pela liberdade constitucional como a senadíssima deputada colocou muito bem lhe garante a proliferação então diversas entidades ao tempo que tem a condição que com ampla liberdade esse parlamento concede deve-se pontuar que o peso de suas considerações devem ser tidas sempre como parciais porque a sua natureza pressupõe parcialidade elas advogam para um núcleo de empresas que concorrencialmente estão aglutinadas esse é o primeiro ponto o segundo ponto que nos traz extrema preocupação e aqui fala um profissional especialista em direito do estado que pontua que as instituições as instituições ligadas ao ministério da fazenda ao ministério da justiça tem atribuições constitucionais e como pressuposto de validade desses atos administrativos as decisões que emanem desses órgãos devem estar adestritas a regra de competência a regra de competência a regra de competência que as cria limita a sua atividade certamente limita a sua manifestação portanto a emissão de notas técnicas que extravasem esta atribuição de competência devem ser limitadas e eventualmente reprimidas porque estas notas técnicas podem causar prejuízos irreparáveis às empresas e à sociedade Obrigado 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 aos esclarecimentos advogada bem bom eu queria eu queria passar aqui a palavra aos debatedores da mesa para a sua conclusão final despedida que a gente já está encerrando esses trabalhos fique à vontade Deputado Popó infelizmente eu vou ter de me retirar mas eu gostaria de fazer as considerações finais por um compromisso de agenda bom eu acredito que a competência da Secretaria Nacional do Consumidor ela é explícita a defesa do consumidor sem a menor dúvida e a minha presença aqui hoje é justamente para demonstrar a todos a nossa preocupação com o consumidor para tanto disponibilizamos no nosso site o boletim consumidor investidor a nossa nota técnica inclusive que demonstra as diferenças e também foi feita com base na nota técnica da Secretaria de Acompanhamento Econômico e um outro boletim que foi feito em conjunto com a CVM então assim são formas de esclarecer o consumidor sobre as diferenças das atividades das práticas legais e ilegais no mercado e como eu muito bem coloquei para os senhores o que que é a nossa preocupação em prevenir o consumidor hoje do que existe no mercado nós sabemos que há uma dinâmica enorme no mercado e que às vezes o consumidor ele não consegue acompanhar até mesmo informação então eu acho que ele precisa ser informado disso tudo permita-me fazer uma consideração também eu acredito que todos os órgãos hoje tem competência sim me desculpa há uma competência que é delegada a cada órgão do poder público e o senhor como advogado como o senhor mesmo falou da área de estado administrativista os órgãos sim tem competência e tenho certeza que eles agem conforme a sua competência e questão técnica eu não tenho dúvida que a atuação dos órgãos hoje é muito voltada a questão técnica falo pela secretaria somos todos técnicos voltados para a área de defesa do consumidor e temos como a finalidade a proteção do consumidor hoje no Brasil eu acho que é por isso que nós estamos aqui participando ativamente das discussões que tem sido feita e é a nossa preocupação estamos à disposição na secretaria e todo o material também está à disposição no site eu peço licença para os senhores mas realmente eu tenho que me retirar e agradeço a oportunidade obrigada obrigada doutora Alessandra eu queria que o pessoal da mesa tenha exatamente sete minutos para começar a comissão de turismo e desporto sejam muito rápidos assim as coisas só te despedir e não rebater doutora Roberta mais uma vez senhor presidente deputada Celina muito obrigada pela oportunidade de estar aqui cada vez mais divulgando nosso setor a importância desse modelo de negócio no Brasil acho que a BVD tem tentado sim contribuir cada vez mais para o melhor esclarecimento da sociedade de modo geral desse importante setor da economia brasileira então continue por favor contando com o nosso apoio em qualquer um dos projetos de lei que visam exatamente proteger assim como nós na associação do Código de Ética temos o cuidado de proteger toda a cadeia envolvida nesse negócio tanto o relacionamento com as empresas o relacionamento das empresas com os revendedores e obviamente revendedores com consumidores finais também obrigado obrigado doutora Roberta pela licença e suas considerações finais quero agradecer o vice-presidente Popó e os demais presentes e a gente ficou que a audiência ficou bem clara o caminho que nós estamos percorrendo que é a preocupação com os direitos da população dos divulgadores isso é uma preocupação de todos aqui então nós estamos caminhando muito bem para o desenvolvimento disso que a nossa Associação Brasileira de Divulgadores agradece a todos aí contem com o nosso apoio então um agradecimento e até a próxima cidade de nós obrigado Alessandro pelas considerações finais queria passar a palavra do Dr. Milton suas considerações finais eu queria agradecer a oportunidade a riqueza dos pontos de vista das contribuições e dizer que continuamos então abertos a receber todas as sugestões e ponderar e procurando fazer o melhor trabalho para a população brasileira e para o Brasil obrigado a todos nada mais havendo a declarar encerro os trabalhos convocando os senhores parlamentares para audiência pública com mecanismo de financiamento de políticas universalização do saneamento básico e os impactos na economia brasileira a ser realizado na terça-feira dia 5 de novembro às 14 horas e 30 minutos nesse plenário está encerrada essa audiência pública muito obrigado uma boa tarde a todos a todos a todos a todos E aí 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 Havendo E aí 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 item 1 da pauta, requerimento número 318-2013 do senhor Valadares Filho que requer a realização de audiência pública para discutir o tema perspectivas do turismo religioso no Brasil com a palavra o autor do requerimento, deputado Valadares Filho para encaminhá-lo senhor presidente, senhores deputados o turismo religioso tem sido uma realidade em nosso país temos aí a jornada da juventude nós temos aí também Nossa Senhora de Fátima e vários outros eventos religiosos por todo o país que tem atraído turistas, inclusive muitos deles internacional então seria muito oportuno nós podermos promover na nossa comissão esse debate para que a gente aprofunda essa discussão e possa também dar a nossa contribuição relacionada a esse importante tema de desenvolvimento do turismo como um todo então era por isso que defendo esse requerimento e apresentei esse requerimento para que a gente possa debater esse tema em discussão, requerimento senhor presidente, Valadares, parabéns pelo requerimento eu lembro que quando o ministro Gaston Vieira esteve nesta comissão numa audiência pública junto com o secretário executivo do ministério foi colocado para nós de que esse é um segmento não tão explorado e de que há verba, de que há rubricas do ministério do turismo para incentivar o turismo religioso então eu considero assim de suma importância esse seu requerimento nós fazermos essa audiência pública até para fazer esses encaminhamentos e realmente ver as possibilidades porque o nosso país é imensamente rico nessa área da religiosidade em todas as regiões do Brasil existem lá na minha região mesmo a Nossa Senhora de Guadalupe em São Paulo, Aparecida, Nordeste o nosso país é imensamente rico então parabenizo e tenho certeza que colheremos bons frutos dessa audiência pública Encerradas as discussões passaremos ao processo de votação em votação o requerimento senhores deputados que o aprovam permaneça como se acha aprovado o requerimento passo novamente a presidência eu comando a presidência para o deputado Valores Filho obrigado deputado da lei item 2 da pauta projeto de decreto legislativo número 1291-2013 da representação brasileira do parlamento do Mercosul que aprova o texto da decisão CMC número 24 de 2009 que cria o fundo de promoção de turismo do Mercosul adotada durante a 37ª reunião ordinária do Conselho do Mercado Comum em Montevidéu em 7 de dezembro de 2009 relatou o deputado senhor Onofre com a palavra com a permissão do acento direto ao voto o projeto declarado legislativo 1291-2013 foi distribuído pela comissão para tratar de assinamento do turismo noção que dispõe a linha A, B, C, D, E do inciso 19 do artigo 32 regimento interno o projeto sob exame tem como objetivo conforme prescreto disposição do motivo número 240 senhor ministro do estado entender as relações de planejamento orçamento de gestão do ministério do estado do turismo encaminhada pelo presidente da repórpula promover a forma do conjunto do turismo para o Mercosul em países extrazona mediante a criação de instrumentos de gestão financeira contribuiu pela contribuição ordinária dos estados parte da renda financeira gerada pelo próprio fundo o fundo funcionará para cinco anos contando a partir da primeira posição em um dos estados de parte o fim desses prazos o grupo do mercado comum ao seu desempenho e conveniência e continuidade o Conselho Mercado Comum por meio de divisão do artigo 24 2000 cria o fundo de promoção do turismo do Mercosul no sentido de promover fora o conjunto do turismo para o Mercosul em terceiros países esse fundo é um instrumento de gestão financeira que está confiado pela contribuição ordinária do estado do parte do Brasil Argentina Paraguai Uruguai assim como a renda financeira do próprio fundo o acordo ainda preceitou ainda que a primeira contribuição do estado de parte para a contribuição do ano será de 603 mil dólares saltando ainda que esta a importância corresponde ao orçamento para 2010 considerando que a decisão do Conselho Mercado Comum ocorreu em 2009 sendo assim deverá ser oportunidade apontada pela administração nacional do turismo devendo efetuar o próximo 90 dias após a entrada de vigor do presente instrumento decisão no entanto este porte financeiro se efetiu a partir do concordante acordo com o coronel nacional nos temos desporto do artigo 49 inciso 1 combinado com o artigo 84 inciso 7 aliás oitavo da Constituição Federal cada estado cada parte terá responsabilidade para contribuir baseado nesse montante inicial com a importância de iniciar 65 para o Brasil 25 para a Argentina 7,5 para o Uruguai e 7,5 para o Paraguai esse percentual determinado com base nas estatísticas da entrada de turistas japoneses em cada estado cada parte este cálculo deve ser pelos resultados bem sucedidos a matéria até de como alcançar o projeto de promoção com o turismo Mercosul do Japão desenvolvido em parceria com a agência japonesa de cooperação internacional a decisão a criar o fundo de promoção de turismo Mercosul com o objetivo de promover o turismo para Mercosul em terceiros países determinado determina que a Secretaria de Turismo do Instituto Nacional de Provoção Turística do Ministério de Turismo na Indústria da Argentina o Instituto Brasileiro de Turismo do Ministério do Brasil do Ministério do Ministério do Turismo do Paraguai do Ministério do Turismo do Porto Uruguai são entidades nacionais responsáveis pela contribuição para o fundo assim também a possibilidade de integrarem as contribuições voluntárias dos estados de parte de terceiros países e organismos e outras unidades em vez aprovadas no Grupo Mercosul Comum sob a proposta de reunião especializada no turismo desse modo faz importante considerar que há acordo com as possibilidades de avanços econômicos e culturais logo a globalização e imponência de integração entre os povos e o turismo é um instrumento capaz e anegável que alcançará seu objetivo diante do exposto voto pela aprovação do projeto acreditativo 1291-2013 o nosso antagosia relator é o relatório senhor presidente em discussão a matéria não havendo quem queira discutir está encerrada a discussão em votação parecer do relator senhores deputados que eu aprovo permaneço como se acham aprovado parecer do relator iremos para o item 4 da pauta o deputado André Figueiredo encontra-se presente e a deputada do Sicionar que está a caminho o item 4 da pauta projeto de lei número 4798-2012 do senhor professor Sérgio de Oliveira que altera a lei número 10671 de 15 de maio de 2003 que dispõe sobre o estatuto de defesa do torcedor e da outras providências para determinar a introdução de média ponderada em dois anos consecutivos para efeito de acesso e decência em campeonatos ou torneios regulares relator deputado André Figueiredo e vossa excelência com a palavra senhor presidente nós tivemos há duas semanas atrás já a leitura do nosso voto inclusive tendo explicitado que tinha conversado com o professor Sérgio na perspectiva de que caso houvesse uma possibilidade aqui dele realmente querer que a gente colocasse algum substitutivo para que pudessemos aprovar uma vez que o projeto da forma como está não poderia prosperar mas o professor Sérgio aqueceu e o deputado de Escócia achou por bem pedir vistas para ver se conseguia encontrar um caminho estou aqui à disposição continuo à disposição mas o nosso voto peço venha aqui aos demais colegas aqui para não ler novamente até para não ser repetitivo mas o nosso voto mesmo com vontade de aprovar o projeto do deputado professor Sérgio é pela rejeição do projeto como vossa excelência falou já foi lido o voto de vossa excelência então vamos à votação até abro para discussão da matéria e com a palavra do deputado professor Sérgio inclusive autor do projeto obrigado senhor presidente a nossa ideia bem rapidamente repetindo mas de forma bem breve a nossa intenção como o Darley Romário mesmo Afonso todos ex-atletas profissionais sabem muito melhor do que a gente essa realidade conhecem melhor mas enquanto torcedor enquanto cidadão ao longo muitos anos da minha vida eu tenho acompanhado assim esses finais de campeonato essas últimas rodadas com jogos sem atrativo com jogos em que times entram com o time reserva entregam o resultado em que perde perde a graça mesmo muitas muitos jogos dos campeonatos tanto da série A quanto da série B agora mesmo a gente tem uma situação bem clara dependendo de como ocorrer aí as próximas duas rodadas nós já teremos campeão brasileiro já teremos times rebaixados no brasileirão da série A automaticamente que vai acontecer nós teremos várias partidas em que times entrarão equipes entrarão com time reserva entrarão já aconteceu no campeonato brasileiro mesmo não quero citar especificamente então a nossa ideia é de que a soma fazer a média de dois anos para efeitos de rebaixamento de ascensão em campeonatos é para que não haja essas partidas sem nenhum interesse como o André mesmo colocou na penúltima sessão e também o Dele colocou que isso acaba favorecendo parece que foi o Dele te peço desculpa se não foi o André de que acaba favorecendo um time grande porque dificilmente ele repete duas temporadas em crise mas na Argentina o River Plate repetiu três lá são três anos que se faz a média e o River Plate foi rebaixado então a gente concorda com a argumentação das pessoas que conhecem mais do que nós não vamos assim fazer questão né ficar em absoluto André ou qualquer nobre companheiro aqui que vote contra o meu projeto de maneira alguma precisa se constranger mas eu defendo a tese de que essa média ponderada de dois anos consecutivos ela evita com que um time por exemplo eu não quero usar nome de times por respeito mas time que está em vias de ser rebaixado aí na próxima rodada já do Brasileirão não tenha mais interesse em somar pontos se o meu projeto for aprovado sancionado e colocado em prática cada ponto vai fazer diferença para a média do ano seguinte então é nesse sentido o meu projeto mas eu respeito o relatório parecer do André porque a gente sabe que o torcedor fazer média fazer cálculo fica mais complicado sim então é um fator complicador mas a minha intenção como torcedor como cidadão não como entendido no assunto era buscar minimizar esse efeito negativo colateral infelizmente que ocorre por antecipação antes do final do campeonato sair 3, 4, 5 rodadas muitas vezes então eu vou votar pelo meu projeto contra o parecer do André mas eu respeito todos os companheiros do seu voto continua a discussão a matéria deputado Merley presidente caros colegas Sérgio eu acho que a ideia até é uma ideia que possa ser para vontade fazer algo melhor mas eu não acredito que isso aconteça eu ainda era atleta quando se colocou essa questão na Argentina e lá foi bem claro que o único objetivo de fazer isso era proteger os grandes e mesmo assim não adiantou porque se você faz aí campeonatos ruins um atrás do outro cai igual então mostrou-se ineficiente no caso porque os clubes continuam sendo clubes que também são ineficientes acho que no Brasil daria margem a questões até maiores se nós com o nosso campeonato da forma que está em que os últimos são rebaixados e mesmo assim alguns clubes conseguiram em alguns momentos no tapetão se manter numa divisão mudando o campeonato mudando regras eu acho que isso não vai ajudar tanto assim e não vai mudar muita coisa pra nós só vai dar margem pra discussão maior desses clubes que porventura algum deles sejam esses grandes clubes que tem muita força nesse país de dar um jeito de não cair então eu tenho um pouco de medo não sei se seria bom ou ruim pro futebol mas eu tenho medo no Brasil mudar pra esse formato ainda porque nós não estamos preparados e prontos pra isso o nosso país mudou há pouco um formato de trabalho e acredito que tenhamos que dar mais um tempo pra pensar nisso porém sou contra porque eu acho que nós não temos que proteger nossos grandes clubes são os únicos que ganham dinheiro os únicos que tem condições de montar grandes equipes e nós vamos acabar cada vez mais pegando um Ceará que a gente sabe que é o clube do deputado André Figueiredo e eu sou a favor sim de clubes médios e clubes pequenos ter as mesmas chances de oportunidades dos grandes e eu acho que isso acaba tirando um pouco essas oportunidades desses clubes menores então por esses motivos eu acho que o Brasil não está pronto pra algo desse tamanho dessa envergadura e a gente sabe que nesse momento só ajudariam aqueles que já tem condições pra se manter na primeira divisão deputado deputado com a palavra a excelência senhor presidente senhores parlamentares eu tive a oportunidade de dirigir um clube de massa lá no Pará que já foi campeão brasileiro da série B e para a felicidade minha quando eu fui presidente deixei na série A o pai Sandu hoje está ganhando fora ontem mas isso não adiantou porque o nosso concorrente direto também ganhou então a coisa está dura e difícil eu creio que esse sistema de média ponderada deveria ser também incluir a renda no caso porque o que nós observamos hoje nesse campeonato dos brasileiros existem clubes aí que sequer colocam 100, 200 torcedores na arquibancada você pode prestar atenção e aí o que acontece os clubes de massa sustentam nos campeonatos regionais os clubes menores lá no Pará os clubes pequenos só sobrevivem quando jogam com o Remy e o Pai Sandu porque são os clubes de massa então essa é uma questão extremamente polêmica eu creio que essa média ponderada no seu caso seja a intenção é válida mas concordo com o Merley acho de difícil execução o que nós deveríamos fazer era provocar uma mesa redonda com já propus isso aqui na reunião que estava a FIFA a CBF com essa turma aí para discutir essas peculiaridades regionais mas nós lá do norte e nordeste nós vivemos sempre digamos assim discriminados pela tão poderosa CBF né eu não sei lá no extremo sul como é que acontece porque lá tem mais força política inclusive mas nós precisamos fazer uma mesa redonda para discutir essas formas de campeonato e fazer com que os clubes realmente passem a ter autossuficiência e analisar até a inclusão de clubes em campeonatos brasileiros que possibilitem autossuficiência na renda porque do contrário eles vão ser deficitários e vão causar prejuízos também aos clubes que tem condições de se manter é um assunto polêmico quando é vida vem né Sérgio eu também acho que eu vou acompanhar o André mas te sugiro que a gente sente para conversar né André na lei vamos chamar o de lei também que é do ramo para estudar uma fórmula capaz de proteger melhor esses clubes antes do relator deputado André Figueira o deputado Afonso Rã tinha pedido a palavra com a palavra a vocês eu gostaria também de fazer uma manifestação a intenção e a busca da melhoria ela é muito válida e até nos faz aqui fazer um nos propicia um debate nós temos um paradigma muito grande em relação a a questão dos campeonatos nacionais é exatamente na transparência mesmo nos modelos convencionais nós temos muita dificuldade às vezes por questão de perdas de pontos né em decorrência já houveram confusões inúmeras que inclusive tiraram e deram títulos alguns que não foram os melhores no desempenho dentro de campo né algo dessa natureza ele é criativo mas é de difícil execução e para para absorver o nosso torcedor fazer a leitura para ele poder fazer o acompanhamento ao período de dois anos fica mais difícil ainda na nossa ótica e e nós precisamos por exemplo esse campeonato de ponto corrido que está acontecendo no Brasil quando um time dispara também perde a graça embora tem os que estão correndo na parte de baixo para não cair mas o torcedor gosta de decisão torcedor não gosta de ir a campo para ver jogo que não está valendo inclusive isso força uma situação que nós temos que reformular porque às vezes as coisas dão certo mas às vezes também uma iniciativa que num outro país dá absolutamente certo em 100% no Brasil não é válido e a gente viu agora a dificuldade campeonato longo e também quero dizer o seguinte que quando você tem uma dinâmica de um ano dá tempo rápido para recuperar um clube porque um clube que entra em uma espiral negativa numa curva negativa de um ano dois, três é um desastre e o que a gente tem visto que o clube que cai para a segunda divisão ele faz uma reestruturação o mais rápido possível para ele retornar então por isso que uma avaliação de dois anos ela na minha opinião professor Zé ela fica prejudicada mas é importante como aqui foi comentado o debate a condição mas eu imagino que pela condição da transparência do esclarecimento da informação ficaria muito difícil para o torcedor brasileiro que já tem muitos pontos em descrédito em relação aos organizadores eu acho que a reflexão ela é válida para nós nos manifestarmos em relação a organização de calendário com relação que foi dito aqui que é absurdo porque hoje em função da televisão não tem torcedores nos estádios e estádios importantes com qualidade e segurança mas estádios elitizados pelo preço do ingresso é exclusão do torcedor e esse é um debate que tem que ser feito aqui nessa comissão presidente no sentido de que nós com arenas novas mas nem todas com a modernização dos estádios mas nós temos que trazer um componente de participação maior do torcedor popular não só do Bolsa Família não necessariamente porque um trabalhador pai de família tem dificuldade de pagar um ingresso caro ou ele vai pagar um ingresso vai sortear quem da família vai ao jogo e hoje nós estamos vendo é só pegar a televisão e os campeonatos é o que nos nos deixa triste é ver uma baixa quantidade uma baixa condição de torcedores nos estádios eu estou preparando um projeto não sei se ele é legal mas já que fizemos para a Copa eu queria aqui compartilhar com os colegas para nós trabalharmos ele melhorar que é de que nós tenhamos 10% de ingresso para acesso popular nos estádios nos campeonatos não sei como ficariam nas decisões que as decisões são complexas mas acho que tem que manter mas hoje 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 com exceção de grandes decisões ou grandes clássicos nem os grandes clássicos está lotando os estádios e outra estádios bem menores do que a lotação que nós tínhamos o Maracanã já teve quase 200 mil torcedores num jogo 150 mil baixou agora para 90 mil 92 não me lembro bem o número próximo de 90 mil torcedores ótimo mas não estamos conseguindo mais nem preencher um estádio num grande clássico numa grande decisão acho que o Derlei também quer opinar eu queria então finalizar minha fala dizer que não vou poder acompanhar o professor Sérgio mas a sua iniciativa faz a gente fazer várias reflexões e eu acredito que nós aqui como legisladores como também hoje formadores de opinião em relação ao esporte e ao turismo consequentemente nós precisamos discutir pautas positivas para o esporte e positivas para a organização do futebol a exemplo das que nós temos feito aqui né presidente onde ontem inclusive teve uma discussão eu quero só fazer um parênteses de ontem para traduzir o que houve ontem numa audiência pública para o que nós estamos debatendo hoje graças a comissão e um pedido já vou passar a palavra né que foi feito aqui eu acho que cinco deputados assinamos eu fui um dos deputados José Rocha eu acho que o deputado presidente o Romário o deputado Danley de lei não sei se ele chegou a assinar o deputado José Rocha deputado Otávio Leite e ontem né nós deflagramos aqui uma questão de uma busca de uma solução imediata porque é um absurdo que hoje né a confederação brasileira dos clubes ela que foi delegado a ela receber em nome dos clubes formadores os recursos para repassar e conveniar nesse momento tem 105 milhões parado na conta e nenhum clube recebeu um centavo claro que tem suas implicações legais nós debatemos ontem aqui mas esses são temas que nós temos que corrigir de forma rápida e eu sei que a nossa comissão está tendo um papel importante em provocar e buscar soluções e encaminhamentos então nós estabelecemos ontem inclusive com própria presença do Ministério do Esporte que se não houver uma solução de curto prazo nós temos que fazer uma nova engenharia de convênio direto com os clubes porque estamos aí há dois anos e pouco das Olimpíadas e Paralimpíadas já foram depositados ao longo dos três anos e mais a correção que até o dinheiro está em poupança que é absurdo tinha que estar no investimento na formação dos atletas e nos clubes que são organizados e ontem nós como que denunciamos o que está ocorrendo no Brasil que dá uma indignação no momento em que nós buscamos meio por cento dos prêmios da loteria nós legislamos levou dois anos para regulamentar a reformulação da lei Pelé foi regulamentada agora em abril desse ano e continua sem acesso aos recursos havendo recurso na conta para distribuição do esporte então eu só coloquei esse tema até para para enriquecer o debate aqui do ponto de vista do quanto a nossa comissão ela deve se comprometer e assumir compromisso de responsabilidade para melhorar as condições de atividade esportiva do esporte e do próprio futebol Muito obrigado Obrigado Deputado Afonso Deputado Danley Só uma parte em relação a essa questão dos 10% de ingressos populares os clubes que são donos dos seus estádios já fazem isso e às vezes até mais é onde são colocadas as torcidas organizadas aquelas que não tem condições muitas vezes de pagar às vezes até é dado os ingressos a essas torcidas um percentual então acho que a gente tem sim que colocar para dentro da comissão uma discussão e um debate não apenas para 10% mas sim para que se chegue a um denominador em que os ingressos não 10% porque nós precisamos encher os estádios possam ser diferenciados hoje com novas arenas eu acredito que a gente pode colocar essa questão não só como esporte mas também como turismo que no Rio Grande do Sul por exemplo a arena do Grêmio hoje é um local de turismo e que todos querem entrar querem conhecer e saber como é que é esse novo formato de um estádio antigo estádio hoje a arena então acho que tem que ser debatido sim e nós temos que de alguma forma nessa comissão trabalhar para que os ingressos possam ser sim acessados por qualquer classe econômica desse país lugar deputado da lei doutor André Figueiredo obrigado senhor presidente na verdade quero mais uma vez aqui louvar a intenção do deputado professor Sérgio porque evidentemente além do obstáculo constitucional de de um projeto não poder retirar a autonomia das entidades esportivas de discutirem seus regulamentos dos seus torneios mas trazer para essa comissão a discussão de que é necessário democratizar o futebol brasileiro isso é indispensável e também de nós buscarmos alternativas e aí eu quero aqui relembrar aqui a comissão que nós fizemos uma audiência pública ainda em 2011 onde discutimos a regulamentação da profissão de árbitro de futebol e ela foi regulamentada nós conseguimos avançar levamos a plenário foi aprovado no senado e e hoje os árbitros de futebol estão extremamente gratos porque nessa legislatura nós conseguimos avançar algo que estava parado desde 1979 então podemos chamar também os árbitros porque existem algumas coisas muito estranhas em alguns momentos além da disparidade econômica que envolve os clubes principais clubes do futebol brasileiro com clubes de porte menor mesmo com a torcida grande como é o caso do Paissandu como é o caso do Ceará como é o caso de outras equipes do futebol do Norte e Nordeste nós precisamos sim talvez chamar a CBF para uma discussão porque nós temos aí um investimento público elevadíssimo por exemplo em três arenas que não tem equipes com contradição no cenário futebolístico nacional que é o caso de Manaus Cuiabá e Brasília então muitos recursos públicos foram investidos nessas arenas e que nós queremos fazer com que o futebol por exemplo do Amazonas do Mato Grosso e aqui do próprio Distrito Federal possa ter um espaço maior no cenário esportivo nacional e não apenas esse também como futebol cearense como futebol potiguar que também está tendo um volume de recursos significativos e outros e outros estados que mesmo não tendo não sendo palco dos jogos da Copa do Mundo mas certamente são estados que tem equipes importantes como é o caso mais uma vez volto a citar do Pará que nós precisamos rediscutir hoje é uma disparidade monstruosa você coloca aí uma equipe de um porte de Flamengo e Corinthians que recebe de patrocínio algo em torno de quase 100 milhões de reais outros de porte médio como o Esporte Recife como um Bahia que recebe na faixa de 30 e um clube recém-agresso da série B vai receber em torno de 8 a 10 milhões de reais na melhor das hipóteses então é algo que nunca vai acabar com esse forço então o sobe e desce das equipes de porte médio serão sempre será uma característica constante do nosso futebol e aí por isso que mais uma vez professor Sérgio eu coloco se o Fluminense se fosse por essa fórmula da média ponderada o Fluminense não estava nem aí nesse campeonato foi campeão brasileiro do ano passado e esse ano está brigando para não ser rebaixado então eu acho que de qualquer forma o critério atual e como bem disse o deputado Afonso Rã faz com que as equipes mesmo caindo elas possam se reerguer como é o caso do Palmeiras como é o caso de todos os grandes clubes do futebol brasileiro que caíram para a série B conseguiram subir no ano subsequente com facilidade então é isso que eu acho que louvando mais uma vez trazer para essa comissão esse processo de discussão e quem sabe a partir daqui a gente iniciar um processo de discussão da democratização do futebol brasileiro obrigado deputado André com a palavra deputado Avion Bez sou presente meus colegas parlamentares desta comissão peguei uma deixa aí do deputado Afonso Rã e também do André sobre arbitragem essa comissão sabe que há muitos anos eu me leito aqui e apresentei um dos projetos para profissionalizar a arbitragem do Brasil foi de iniciativa desse deputado aqui fizemos algumas reuniões em audiências públicas com a presença aliás as presenças do presidente da instituição dos árbitros do Brasil de nacional e também de outros árbitros de futebol profissional que o deputado Afonso Rã lembra muito bem das nossas discussões aqui agora adiantou pouco felizmente houve uma fusão aqui das propostas e a presidenta Dilma sancionou a profissionalização dos árbitros agora isso é pouco para encher os estádios de futebol nós precisamos reconquistar a confiança do torcedor torcedor não está mais acreditando o que os árbitros fazem brincadeira é de uma irresponsabilidade para não dizer que seja agir de má fé e para não chamá-los aqui de incompetentes eu estou confuso não sei se é ladrão não sei se é incompetente eu não sei o que está vendo não é possível todos os clubes já foram assaltados pelos árbitros prejudicando a última agora foi Criciúma e Cruzeiro do Minerão uma vergonha Criciúma ganhando 3 a 2 o Cruzeiro não precisava disso eu até desconfio que existe interesse dos rebaixados do Cruzeiro o esquema deve ser lá atrás não é problema do Cruzeiro entendeu uma vergonha e eu pergunto qual de nós se cometemos irregularidades nós recebemos uma punição se eu passar no sinaleiro fechado eu recebo uma multa se você chegar tarde ao trabalho poderá receber uma advertência em todas as áreas do ser humano existem punições advertências de fim e qual a punição que tem o árbitro eu pergunto ele vai continuar roubando de novo essa expressão não adianta aqui que não convence ninguém eu estou escutando a imprensa do Brasil inteiro desde domingo todos a imprensa brasileira de um modo geral está questionando a atitude do árbitro Wilson Sampaio e eu pergunto ele vai continuar arbitrando? ele vai continuar arbitrando? nós queremos aqui defender senhor presidente eu quero o apoio dos colegas nós temos que criar algo aqui para punir o árbitro que cometer irregularidades que vem a cometer erros porque é o único que comete erro e não é punido então eu quero contar com o apoio de vocês do Romário que está aqui chegando para que quando o árbitro cometer irregularidade e aqui não vamos avaliar o tipo de irregularidade mas que ele fique por exemplo seis meses sem apitar sem trabalhar ele tem que ter uma punição que aí eu já não começo a acreditar que ele não está sendo venal porque ele vai sofrer uma pena de seis meses sem trabalhar pode ser que que já evite porque não dá para acreditar se o Criciúma por exemplo fica fora for rebaixado por causa de três pontos esse cidadão será responsabilizado que não é possível nós continuarmos os árbitros errando e eu estou dizendo que o Criciúma foi o último agora na gota d'água na Santa Catarina mas não teve nenhum clube que já não tenha sido logrado e sem advertência sem punição então eu quero sair de hoje contando com o apoio dos colegas que o hábito que errar ele vai ter que ter punição caso contrário nós temos que punir a CBF eu fiz o pronunciamento ontem quarta-feira que vem estão apresentando o requerimento aqui quero que encaminhe para a CBF o pronunciamento que eu fiz se ela não tomar nós temos que punir a CBF era isso o senhor presidente deputado Adinho eu tive a oportunidade eu tive a oportunidade inclusive assisti a esse jogo no último sábado e concordo plenamente com a Vossa Excelência um verdadeiro absurdo aquilo que aconteceu até porque como a Vossa Excelência falou o Cruzeiro não precisa disso não precisa disso sugiro a Vossa Excelência que a gente possa trazer essa discussão aqui para essa comissão quarta-feira que vem a Vossa Excelência apresentar um requerimento que a gente possa discutir não só esse fato isolado mas uma questão generalizada que tem acontecido em muitos jogos do Campeonato Brasileiro dos Campeonatos Estaduais ou seja do futebol brasileiro então sem dúvida essa comissão está solidária ao pensamento de Vossa Excelência em relação a isso continuando em discussão uma matéria eu só não queria calar sem concordar em boa parte do que disse o deputado Edinho Bessa eu estava no final de semana assistindo raramente eu consigo ficar e eu assisti o jogo pela televisão ao vivo e vi a reação do Criciúma que estava perdendo de 2 a 0 virou o jogo e essa expulsão ela foi determinante sim no resultado claro que Cruzeiro tem um excelente time mas as condições psicológicas dos jogadores as condições que o momento ali vivia e realmente foi uma expulsão exagerada foi um segundo cartão amarelo se não me falha a memória e isso realmente trouxe um prejuízo e essa discussão da profissionalização do árbitro eu acredito que com a profissionalização do árbitro nós vamos poder exatamente ter um parâmetro de acompanhamento de formação de cobrança até mesmo nas eventuais necessidades de punições eu acredito que é a parte que faltava no futebol que é a profissionalização dos árbitros vai levar um tempo para nós trabalharmos aí a condição acredito que é um médio prazo mas graças também a uma iniciativa aqui da comissão nós estamos hoje com a lei sancionada onde o acho que o autor são vários autores acho que foi várias sugestões até e esse projeto virou lei e essa lei reconhece hoje os árbitros do ponto de vista como profissionais é a parte do futebol que é o principal é o regente de todo o jogo e que não é por absurdo que pareça no Brasil ele não é profissionalizado não era e agora tem que regulamentar eu penso para complementar aqui obviamente que erros continuará havendo o que eu defendo é uma punição para quem comete regularidade é nessa linha que eu tenho o erro humano às vezes isso e ele vai cuidar mais eu defendo que ele vai estudar mais se prepare melhor que assista o dia seguinte o videotape para saber ele acertou e errou porque ele sabe que se errar será punido é nessa linha todos farão isso sem dúvida alguma você vai dar de exemplo deputado Danley em cima dessa questão eu diferente do deputado Afonso Rã eu tento ver todos os jogos possíveis porque eu gosto e eu acho que é importante também realmente essa questão do jogo foi uma uma coisa vergonhosa mas não é única tem um árbitro inclusive é da terra do Popó eu não sei o nome dele agora mas de todos os jogos que eu vi dele em todos ele foi muito mal errou inverteu falta ele fez chover em cada jogo que eu vi e até agora eu não vi ninguém sequer falar entendeu é baiano não sei o nome dele então senhor eu acredito que aqui gostaria de dar uma ideia a todos e gostaria que alguém também mais opinasse primeiro passo para começar a profissionalizar de verdade os árbitros não é a gente regulamentar só é tirar de baixo da asa da CBF o momento que tirar de baixo da asa da CBF e transformar aí sim numa federação de árbitros uma confederação não sei o nome que queiram usar mas eles terem uma vida própria e não uma vida embaixo ali da asinha da CBF que daqui a pouco numa hora importante vai lá e dá um an vai no ouvido e diz olha na dúvida põe para o lado de cá ou na dúvida põe para o lado de lá vai ser complicado foi vergonhoso essa questão eu como atleta que já fui já senti na pele o que é um árbitro ser mal intencionado e as vezes são mal intencionados sim essa questão o Cruzeiro é líder virtual e provável campeão brasileiro desse ano contra o Criciúma um clube que está subindo veio de uma segunda divisão não tem acho que 10% das condições financeiras de montar uma equipe que tenha o Cruzeiro ele não precisava fazer aquilo nada contra o Criciúma mas acho que no segundo tempo naturalmente o Cruzeiro ia conseguir fazer um, dois gols não tem necessidade de fazer esse tipo de coisa então eu aqui queria debater sim não sei se há uma forma a comissão pode ver de tirar de baixo da asa da CBF a arbitragem para que eles possam ter uma vida própria e aí sim fazerem um trabalho sem interesse nenhum por trás deputado Romário vossa excelência quer passar para o debate e falar a vossa excelência boa tarde deputados e deputadas na verdade esse problema de arbitragem já é um problema antigo no futebol brasileiro eu inclusive diferente do Narley e do Afonso do Afonso Rã eu infelizmente não tenho visto os jogos não mas eu ouço e as vezes no dia seguinte eu leio e realmente existem algumas atuações de alguns árvores que são vergonhosas e o Darley tem 100% de razão quando ele fala que a arbitragem no Brasil ela com certeza ela só vai melhorar a partir do momento que esses árvores tiverem uma liberdade de atuação enquanto esses árvores estiverem embaixo como diz o nosso deputado Danley das asas da CBF infelizmente a gente não vai ter resultado muito positivo em relação a essas mudanças porque infelizmente a gente sabe exatamente o que ocorre e o deputado Danley acabou de dizer está ruim apita para lá não está legal apita para cá e infelizmente as pessoas da CBF que eu particularmente conheço bem não são pessoas idôneas e elas sempre vão ditar o que os árvores tem que fazer em relação a beneficiar a B ou C então eu acho que acho não tenho certeza cabe aqui dessa casa principalmente sair daqui dessa comissão alguma coisa em relação a mudança não sei se é de estatuto de lei ou o que for para que esse quadro de árbitro seja separadamente o mais rápido possível da CBF a partir desse momento eu tenho certeza que as coisas começarão realmente a andar de uma forma diferente enquanto tiver a CBF de frente e comandando a arbitragem no Brasil a gente vai continuar vendo esses escândalos que acontecem essas vergonhas obrigado deputado Romário então deputado Lerdinho requerimento de vossa excelência vai poder trazer para essa comissão esse profundo debate na próxima semana então continua a discussão a matéria o relatório deputado André Figueiredo não havendo quem mais queira discutir está encerrada a discussão em votação o parecer do relator André Figueiredo aqueles que o aprovam permaneçam como se acham aprovado o relatório com voto favorável contrário ao relatório melhor dizendo ao deputado professor Sérgio que não era suspeito com voto item 3 da pauta pedirei ao deputado professor Sérgio para ler o relatório do deputado da Lucice que não está presente o projeto de lei número 2686 2011 do senhor Luiz Tibé que dispõe sobre a garantia dos estudantes idosos e mais de 65 anos aposentados do pagamento de meia entrada nos espetáculos esportivos da Copa das Confederações de 2013 que já passou mas na Copa do Mundo 2014 das Olimpíadas 2016 passa a palavra ao deputado professor Sérgio que irá ler o parecer da relatora Sr. Presidente o parecer é pela rejeição e peço licença para ler apenas o voto o nobre autor deputado Luiz Tibé propõe neste projeto de lei assegurar aos estudantes idosos com mais de 65 anos e aposentados o desconto de pelo menos 50% do valor do preço da entrada em eventos esportivos da Copa das Confederações de 2013 Copa do Mundo de Futebol de 2014 e Olimpíadas de 2016 na ocasião que foi apresentada desta proposição em novembro de 2011 estava no auge a polêmica em torno da meia entrada nos ingressos da Copa do Mundo de 2014 e da Copa das Confederações de 2013 quando se encontrava em discussão na Câmara dos Deputados o projeto de lei nº 2.330 de 2011 mais conhecido como o projeto de lei geral da Copa a proposição então enviada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional determinava que o preço dos ingressos foi estabelecido pela entidade internacional organizadora do mega evento a Federação Internacional de Futebol FIFA sem qualquer ressalva ao Estatuto do Idoso em vigor do país que garante aos brasileiros maiores de 60 anos o pagamento de meia entrada em espetáculos a discussão da matéria na Câmara dos Deputados e as negociações do Governo Federal e a FIFA acompanhadas pela mídia na época levaram a seguinte solução constante no artigo 26 da lei 12.663 de 2012 dois pontos a FIFA colocará a venda de ingressos com 50% de desconto os chamados ingressos da categoria 4 serão ao menos 300 mil ingressos da categoria 4 para a Copa do Mundo 2014 e 50 mil para a Copa das Comunerações 2013 o recurso das diversas fases de venda os ingressos com desconto de 50% serão destinados às pessoas naturais residentes no país a seguir relacionadas estudantes pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e participantes de Programa Federal de Transferência de Renda os descontos previstos da lei 10.741 de outubro de 2003 Estatuto do Idoso aplicam-se à aquisição de ingressos de todas as categorias a comprovação da condição de estudante para efeito da compra dos ingressos categoria 4 é obrigatória e será feita mediante a apresentação da carteira de identificação estudantil conforme o modelo único nacionalmente padronizado pelas entidades nacionais estudantis com certificação digital os termos de regulamento expedidos exclusivamente pela associação nacional de paz graduandos pela união nacional de estudantes pelos diretórios centrais de estudantes pelas instituições superior e pela união brasileira de estudantes secundaristas e pelas unidades estaduais municipais de estudantes universitários secundaristas os ingressos para proprietários ou prosseguidores de armas de fogo que aderirem à campanha social por um mundo sem armas sem drogas sem violência sem racismo definido no artigo 29 da lei 12.663 de 2012 e para indígenas serão objeto de acordo entre o poder público e a FIFA entendemos que diante das negociações e acordos fechados do governo federal e a FIFA e o congresso nacional por ocasião das discussões de aprovação do projeto de lei 2330 2011 transformado na lei 12.663 de 2012 a questão encontra-se encerrada e poderia até ser considerada prejudicada no que se refere às Olimpíadas não há até o momento nenhuma situação fática que tenha colocado em risco a aplicação da legislação federal em vigor no que se refere ao direito à meia entrada diante do exposto voto pela rejeição do projeto de lei número 2686 2011 do nobre deputado Luiz Tibé salve as comissões 17 de junho 2012 relatora deputada Lucie Schoenack em discussão o voto e parecer da relatora não havendo o que queira discutir está em votação o parecer aqueles que o aprovam permaneçam como se acham aprovado o parecer da relatora passo a ler o ato de instalação da subcomissão especial com a finalidade de acompanhar as ações a serem desenvolvidas pelo comitê olímpico brasileiro pelo comitê paraolímpico brasileiro pela confederação brasileira de futebol e fiscalizar as ações a serem desenvolvidas por instituições privadas e instituições públicas da união do estádio dos municípios para organização dos eventos esportivos que teve origem no requerimento número 250 de 2013 de autoria do deputado Wilson Filho aprovado em plenário em reunião ordinária dia 10 de abril passado ato da presidência o presidente da comissão turismo de esporto em cumprimento a decisão tomada pelo plenário em reunião realizada hoje do corrente resolve constituir no âmbito da comissão subcomissão especial com a finalidade de acompanhar as ações a serem desenvolvidas pelo comitê olímpico brasileiro pelo comitê para o olímpico brasileiro e confederação brasileira de futebol e fiscalizar as ações a serem desenvolvidas por instituições privadas e instituições públicas da união do estado e dos municípios para organizar para organização dos eventos esportivos 2. fixa em 7 o número de titulares como o de suplentes conforme relação anexada a este ato 3. determinar que os membros da subcomissão elejam um presidente e um relator e 4. estabelecer o prazo de 60 dias para a subcomissão apresentar um relatório de atividades estado da comissão no dia de hoje deputado Valadares filho presidente passa a palavra ao deputado Wilson Filho que foi autor do requerimento primeiramente presidente Valadares eu quero parabenizá-lo pela instalação dessa comissão tão importante que trata dos dois principais eventos esportivos que qualquer país pode sediar e o Brasil vai ter o privilégio de sediá-los num espaço e num período de dois anos os dois eventos agradeço ao deputado Romário que foi sob sua presidência que esse requerimento foi aprovado e ressalto que o próximo passo para que essa comissão especial possa realmente ter validade ter suas atividades iniciadas é que os parlamentares membros dessa comissão possam se declarar membros da subcomissão já que a subcomissão tem um número mínimo obrigatório de sete parlamentares titulares e sete parlamentares suplentes então eu peço que os parlamentares desta comissão que tiverem o interesse de participar de uma das subcomissões creio mais importantes de todo o congresso porque trata de coisas importantes de assuntos de temas importantes e que motivaram creio eu um dos maiores foi até o maior tema que envolver essas mobilizações foi pedindo para que o congresso está se pedindo para que as autoridades fiscalizem as obras da Copa do Mundo então eu peço que os parlamentares que fizerem parte dessa comissão que queiram fazer parte dessa subcomissão eu peço que contatem entrem em contato com nossa querida Ana Cátia para que isso se dê e Ana Cátia quando puder entre em contato conosco para dizer que está tudo bem que a gente já pode começar a trabalhar na subcomissão antes de passar a palavra ao deputado Chiquinho queria parabenizar o deputado Wilson Filho pela iniciativa desse requerimento sem dúvida a subcomissão vem a contribuir com o trabalho da própria comissão a comissão tem feito um trabalho com os membros da mesma em relação às obras da Copa do Mundo também da Gano em relação às Olimpíadas 2016 a comissão vem feito esse trabalho desde 2011 iniciado na presidência do deputado Jonas Donizetti teve continuidade nos outros presidentes que já estiveram aqui como deputado Romário como presidente como também na nossa presidência ou seja essa comissão tem feito um excelente trabalho relacionado a isso e vossa excelência vem a contribuir também com essa fiscalização e o papel do parlamento brasileiro que é sem dúvida alguma de fiscalizar uma palavra do deputado Chiquinho Escócio senhor presidente não querendo ser chato mas já sendo eu queria fazer uma pergunta a vossa excelência quem é que está fazendo esse informativo da comissão a assessoria da comissão ah esse assessor está contra mim aqui não fala nada do Chiquinho Escócio olha que eu tenho me esforçado eu tenho brigado pelo meu querido Maranhão a assessoria nada 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 de nome de Chiquinho Escócio aqui aí eu pensei que fosse o Romário também está fora depois o Romário não diga que eu não estou falando por ele Popó também fora então o negócio aqui hein se você vê meu compadre só dá você aqui não tem nada contra você mas é bom que eu bota a boca no trombone aqui esse negócio aqui não está bom porque quando não está bom para todo mundo não presta para cá para a comissão Vossa Excelência como sempre não sempre mas em boa parte das suas intervenções tem razão a assessoria com certeza a assessoria com certeza ouviu atentamente a reivindicação de Vossa Excelência e o trabalho extraordinário que Vossa Excelência faz nessa comissão eu peço a assessoria para dar uma cobertura ainda maior do que já dá porque Vossa Excelência não vai dar ainda mais do que já dá e Vossa Excelência é merecedor dessa cobertura pelo excelente trabalho que Vossa Excelência faz nessa comissão contribuindo contribuindo lutando não só pelo Maranhão mas por todo o Brasil contribuindo com todos nós nossos trabalhos concordo plenamente deputado Chico em discussão reivindicação de Vossa Excelência atendida nada mais havendo a tratar declaro encerrado a presente reunião e convoco as senhoras e senhores parlamentares para reunião de audiência pública na próxima terça-feira no dia 5 de novembro em plenário a ser definido para debater sobre a valorização do boxe olímpico brasileiro em atenção requerimento número 310 do M3 deputado Celino Popó está encerrada a presente reunião